Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores, o diretor Efraim não participará da reunião, então estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos aos comunicados da semana. Amanhã, dia 15, quarta-feira, encerra-se o prazo de contribuições da tomada de subsídios nº 8, 2020, sobre alterações na estrutura dos indicadores gerenciais das distribuidoras, bem como altera a periodicidade de recebimento desse indicador de anual para mensal. Já no dia 17, sexta-feira, encerra-se o prazo de contribuição da consulta pública 39, 2020, que busca aprimorar a minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do decreto 9.271, 2018, a nova outorga referente às usinas hidrelétricas da CEGT. Então, são as geradoras hidrelétricas da CEGT. E na segunda-feira, dia 20, é o fim do prazo de contribuição da consulta pública 40, 2020, sobre a revogação de atos normativos que, em atendimento ao decreto 10.139, 2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto. Bom, são essas as consultas que estão encerrando nesse período. E sempre atento ao compromisso com transparência e com a melhor divulgação das informações, a ANEL lançou uma nova base de dados com relatórios interativos para apresentar à sociedade os resultados dos leilões de transmissão realizados pela agência desde 1999. Esses relatórios estão disponíveis em nosso site. Entre as informações disponíveis, está a estimativa de que, desde 1999, os leilões de transmissão já viabilizaram mais de R$ 230 bilhões de investimentos para o país. E os relatórios interativos, somados aos relatórios interativos dos resultados de leilão de geração, que já foi disponibilizado e já encontra-se em nosso site, essa ação propicia aos investidores, à academia e à sociedade em geral, conhecimento quanto ao trabalho realizado pela agência para garantir a expansão do sistema e atrair investimento para o Brasil. Mais que isso, demonstra a atuação firme do regulador, como aquele que preserva regras, preserva contratos e, assim, constitui um ambiente atrativo para investimento no país. E, para finalizar aqui os nossos informes, vamos exibir hoje uma animação sobre o uso seguro da energia elétrica, a última da série educativa produzida com colaboração da fiscalização da ANEL. E o vídeo de hoje fala sobre o que fazer com fios e cabos partidos, mostrando os cuidados necessários nas mais diferentes situações. Então, o tema segurança de energia é sempre atual, mas ganha mais relevância nesse momento em que devemos ter maior zelo com a saúde e com o nosso sistema de saúde. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Um cabo da rede elétrica partido ou caído na via pode estar energizado e provocar acidentes graves. Por isso, nunca toque nele, isole o local e saia de perto. A maior parte dos cabos da rede elétrica da rua está energizada com uma tensão superior a 13 mil volts, Apenas 15 centímetros de distância é o suficiente para ele transmitir uma descarga elétrica fortíssima, que pode provocar queimaduras graves, mutilações e até morte. Caso encontre um cabo solto na rua, avise imediatamente a distribuidora de energia e não deixe que pessoas ou animais se aproximem. Caso esteja dentro de um veículo que sofreu uma colisão com o poste que causou a quebra de um cabo da rede elétrica, não saia do carro. Somente se houver incêndio, salte do carro com os dois pés juntos o mais longe possível e não encoste no veículo em hipótese alguma. Não tente segurar ou tocar em quem estiver preso a um cabo partido ou cerca eletrizada. Acione imediatamente os bombeiros e o SAMU. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, mais um vídeo da nossa série interativa, buscando uma troca de informações didática com a sociedade. Muito bom. E assim, feito, concluído aqui os informes, então eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a 24ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020. Volto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Bom dia, senhores diretores. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata e, com a concordância de todos, declaro que a diretoria da Anel aprovou a ata da 24ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, procurador Eduardo Ramalho. Informamos que a pauta da 25ª reunião público-ordinária do dia 14 de julho de 2020 foi publicada com 26 itens. O bloco com 16 itens, do item 9 ao 26. Foram retirados de pauta o item 11 do bloco. Pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 5 e 6. Pedidos de preferência para os itens 1, 2, 5 e 7. Informamos ainda que os processos do bloco tiveram relatório, voto e o ato disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco, dos itens 9 ao 26, exceto o item 11 retirado de pauta. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6 e 7. Espero que tínhamos a informação, senhor diretor-geral. Bom, muito bem. Temos aqui a ordem de julgamento estabelecida. Assim, o submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, está em votação o bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo todo o bloco. E proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 25ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. O senhor Ricardo teve problemas. Desculpe a falha. Eu esqueci de me conectar aqui. Só um minuto. Já vou ler a pauta. Item 1. Processo. 48.500.006834 barra 2019 traço 32. Processo. 48.500.00999 barra 2020 traço 34. E 48.500.00213 barra 2019 traço 45. Assunto. Análise e estabelecimento de parcelas adicionais da receita anual permitida. referentes a reforços a serem considerados no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão de energia elétrica ciclo 2020-2021 diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto e informo que é um pedido de sustentação oral para este item Muito obrigado, senhor secretário-geral cumprimento os diretores, dando um bom dia a todos também aproveitando aqui esse momento para saudar o diretor Efraim que não está presente na reunião de hoje em razão do nascimento do seu filho então nessa oportunidade também o parabenizo também a sua esposa e desejando muita saúde, muitas felicidades a toda a família Bem, senhores diretores, esse processo o primeiro deles faz parte aqui da conclusão da aprovação da receita das transmissoras para o ciclo 2020-2021 é um conjunto de quatro processos iremos iniciar pelo primeiro deles que é o que estabelece a parcela adicional de RAP para os reforços a serem considerados no próximo ciclo tarifário ciclo 2020-2021 Resolução normativa 443 de 2011 estabeleceu a distinção entre melhorias e reforços em instalações de concessionárias de transmissão ela foi alterada posteriormente pela resolução normativa 643 de 2014 que aprovou a revisão do submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET A resolução normativa 841 de 2018 estabeleceu os critérios para a entrada em operação de funções de transmissão sob responsabilidade de transmissoras a serem integradas ao sistema interligado nacional essa resolução substituiu a resolução 454 de 2011 a resolução homologatória 2514 de 2019 atualizou os valores do banco de preços de referência ANEEL e o despacho SCT, SFF, SGT, SRM e SRT 2.869 de 2019 alterou o anexo 1 da resolução homologatória 758 de 2009 em conformidade com a resolução 2514 Em 3 de fevereiro de 2020 a SGT, por meio do memorando 23 de 2020 solicitou à SCT a atualização das informações disponíveis no sistema de gestão da transmissão SIGET bem como as respectivas parcelas de RAP referente aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita e as melhorias implantadas nos termos do artigo 2º da resolução normativa 443 de 2011 Em 13 de fevereiro de 2020 a SCT, por meio do ofício circular 8.6 solicitou que as concessionárias de transmissão encaminhassem a relação dos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita que entraram em operação comercial compreendido no período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020 incluindo os previstos no parágrafo 3º do artigo 3º da resolução normativa 443 de 2011 com alteração dada pela resolução normativa 643 de 2014 Em 23 de março de 2020 em razão da exoneração do diretor Rodrigo Limpe para assumir o cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia este processo foi a mim redistribuído Em 24 de junho de 2020 a SCT, por meio da nota técnica 426 apresentou os valores da parcela adicional de RAP referente aos reforços autorizados sem o estabelecimento prévio de receita a serem considerados no ciclo 2020-2021 Em 2 de julho de 2020 a SCT, por meio do memorando 146 apresentou informações adicionais acerca dos processos 48.500.000.213 de 2019 e 48.500.000.999 de 2020 Em 8 de julho de 2020 por solicitação da Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica Abrat e suas associadas foi realizada a reunião com esta relatoria também com a participação da SCT e da SRT senhores, senhores diretores, senhora diretora é isso que tínhamos a relatar chamamos para apresentação do vídeo do representante da Abrat o senhor Tiago Aragão por favor a técnica, coloca o vídeo Bom dia a todos eu vou apresentar a sustentação oral da Abrat para o item 1 da pauta que trata do estabelecimento de adicional de RAP referente a reforços a serem considerados no reajuste de transmissão do ciclo 2021 O ponto central dessa discussão é o momento em que a ANEL poderia reclassificar os reforços em melhorias então, eu vou apresentar o processo como um todo em primeiro lugar ONS e transmissoras cadastram as obras necessárias no SGPMR em segundo, o ONS classifica as obras lançando os reforços nos estudos anuais do PAR e em terceiro, a ANEL faz uma importante contribuição ao MME, há bastante diálogo aqui para que se faça a aprovação dos reforços necessários e consequente encaminhamento formal desses empreendimentos à ANEL por meio do pote a quarta etapa seria a emissão da resolução autorizativa por parte da ANEL e por fim, o quinto passo seria o estabelecimento de receita no reajuste tarifário uma vez que essa resolução não tem receita prévia no âmbito da nota técnica 426 que faz parte desse processo a ANEL manifesta que estaria alterando a classificação de reforços de pequeno porte já autorizados antes do processo que seria apenas para reconhecimento de receita num primeiro momento verificamos o que dizia a portaria 215-2020 que prevê que para as instalações incluídas no pote e ainda não autorizadas ou licitadas mediante justificativa a ANEL poderia propor a alteração da classificação contudo, essa portaria ela ainda não está em vigor ela foi publicada em maio e só começa a vigorar 180 dias depois portanto, em novembro mas analisando o que se deu antes da publicação dessa portaria temos aí uma nota técnica do MME e o parecer da Conjur a nota técnica do MME alega que a ANEL ao reclassificar de forma autônoma uma instalação originalmente indicada no pote feriria a lei 9.427 e que portanto a ANEL caberia apenas executar a decisão governamental operacionalizando assim o planejamento fixado e que pensar o contrário concederia a agência o poder de alterar unilateralmente o planejamento transformando-se em uma instância revisora não só do plano de autorgas mas também do próprio exercício da gestão pública portanto, o nosso entendimento é de que antes de vigorar a portaria 215 a ANEL tampouco poderia também reclassificar as obras de reforços em melhorias para que se tenha uma ideia da dimensão que a ANEL pretende reclassificar trata-se do critério 1 da tabela acima então fica indicado que 57.6% dos reforços de pequeno porte autorizados estariam sendo reclassificados como melhoria pois bem em primeiro lugar não há que se falar em erro de classificação isso porque na própria CP30 a ANEL reconhece que há sobreposição dos conceitos de melhorias e reforços e é justamente o que se propõe resolver no âmbito dessa discussão ainda em consulta pública portanto, não há que se falar em erro de classificação nós entendemos que a classificação foi definida justamente no ato autorizativo ao considerar o investimento como reforço outra questão que é importante ressaltar é que a CP30 ainda não foi finalizada portanto a agência não pode antecipar sua aplicação ao impor condições ainda não aprovadas para o enquadramento como reforço exemplo disso exigência de estudo de controlabilidade confiabilidade e observabilidade a abrate aqui não questiona a existência dos demais critérios nós sabemos que mesmo que não seja aplicado o critério 1 eventualmente algum investimento não vai gerar adicional de receita justamente porque ele vai estar enquadrado nos demais critérios mas o problema do critério 1 é que ele implica em risco ao investimento realizado e portanto nós pedimos que ele não seja aplicado para que se avalie o impacto que essa decisão geraria é importante segmentar os contratos licitados dos não licitados isso porque no primeiro caso das concessionárias licitadas não há sequer adicional de receita para os investimentos em melhorias de pequeno porte por mais que esse entendimento da ANEEL manifestado na resolução normativa 880 seja questionado pela abrate no âmbito do seu pedido de reconsideração é esse o tratamento que hoje o regulador oferece então enquanto que a expectativa do concessionário seria de receber um adicional de RAP em 2020 por conta de um investimento realizado previamente e autorizado também a concessionária sequer receberia essa receita nem agora nem nunca já para as concessões não licitadas a expectativa que era de receber esse adicional agora em 2020 a proposta é que o adicional venha apenas em 2023 gerando portanto uma frustração de receita e também perda econômica decorrente do recebimento tardio se dá por dois motivos seja pelo reconhecimento da receita a partir da sua introdução no PMI seja pela recomposição por meio da parcela de ajuste então uma vez que a resolução normativa 443 define que há obrigatoriedade em implementar os reforços enquanto que as melhorias podem sofrer alteração das transmissoras quanto a sua necessidade quanto a programação da obra ou seja a data ideal para que esse investimento seja feito essa reclassificação só poderia ser feita antes da realização do investimento nunca após portanto entendemos que essa proposta de reclassificar após o auto autorizativo gera insegurança jurídica e instabilidade regulatória o que não é desejável para um cenário de novos investimentos para os próximos anos no segmento de transmissão portanto nosso pleito é de manutenção do enquadramento como reforço sobre as obras já autorizadas e implantadas para fins de definição da RAP adicional no âmbito do reajuste tarifário 2021 obrigado vamos ouvir aqui a procuradoria bom dia senhores diretores trata-se de um de um processo de estabelecimento de parcela de RAP para reforço e melhoria a procuradoria ela não foi consultada formalmente sobre sobre esse assunto então que pese os argumentos que foram colocados na sustentação oral a gente não não participando dessa discussão então a gente avalia que não tem como fazer um pronunciamento sobre essa questão da sustentação oral aqui da da própria RPO então salvo se houver interesse que a a procuradoria analise essas questões que foram que foram colocadas na sustentação oral a procuradoria vai se pronunciar pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria muito obrigado do processo no dia 24 de de junho e a gente nós fomos contactados enquanto relatores da matéria pela abrate na quinta-feira da semana passada fizemos uma reunião ato contínuo na sexta e considerando a urgência da deliberação do assunto nós não teríamos tempo hábil para fazer as consultas adicionais que eventualmente poderiam ser necessárias ainda registro ainda que a convicção aqui da relatoria no encaminhamento que está sendo está sendo levado a julgamento aqui da diretoria sem o prejuízo de discussões futuras uma vez que nada aqui que for decidido é irretratável então eventualmente o que nós decidimos aqui e que havendo um entendimento diverso depois isso é perfeitamente retornável a uma eventual recomposição de receita por parte das transmissoras então considerando a necessidade como todos conhecem da fixação da receita da receita de transmissão para o ciclo 2020 e 2021 nós somos temos a obrigação de deliberar o assunto hoje é outro ponto que eu destaco também é o fato da provocação da Abrat e de suas associadas não terem chegado em um tempo que permitisse as consultas necessárias eu nem diria necessárias mas as consultas complementares que poderiam ser feitas no presente processo ou seja em outras palavras houve a análise da área técnica a parte recorrente ou a parte que está questionando aqui o encaminhamento ela poderia ter ocorrido em um tempo um pouco maior poderíamos ter tido sabendo do questionamento da da associação nós poderíamos ter feito outras interações de formas a termos esse assunto completamente esgotado aqui na reunião mas como eu já disse não há nenhum prejuízo para o seguimento esse processo trata do estabelecimento das receitas anuais permitidas referente aos reforços autorizados sem prévio estabelecimento de receita a decisão que encaminho no presente processo é no sentido de aprovar a emissão de resolução homologatória que definirá as parcelas da receita anual permitida referente aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos do artigo terceiro da resolução normativa 443 de 2011 a serem considerados no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo tarifário 2020 2021 bem como corrige algumas parcelas de RAP homologadas no ciclo 19-20 é exatamente disso que eu me refiro na aprovação do próximo ciclo eventualmente alguns itens forem dados provimento nós faremos a correção no próximo ciclo tarifário eu chamo agora a apresentação técnica que será feita pela SCT pelo doutor André Meister e após a apresentação técnica eu tecerei alguns comentários a respeito da sustentação oral do doutor Tiago representante da Abrat senhor secretário geral por favor gostaria de chamar a apresentação técnica bom dia a todos sou André Meister especialista em regulação da SCT e vou dar início a apresentação sobre o estabelecimento de parcelas adicionais de RAP de reforços a serem consideradas no reajuste anual das receitas das concessionárias de transmissão para o ciclo 2020-2021 o processo para autorização de reforços sem receita prévia compreende resumidamente as seguintes etapas a elaboração do PAR pelo ONS com dados provenientes do SGPMR inseridos pelas transmissoras a consolidação das obras pelo Ministério de Minas e Energia por meio da publicação do POT a autorização das obras pela ANEEL neste momento sem receita por meio de resolução autorizativa que estabelece prazos de implantação a implantação das obras pelas transmissoras e por fim a etapa na qual estamos que se refere a avaliação das informações encaminhadas pelas transmissoras e o estabelecimento da RAP por meio de resolução homologatória Foram definidos cinco critérios de avaliação para o estabelecimento da RAP O critério 1 refere-se ao enquadramento da obra como reforço de acordo com o artigo 3º da Resolução Normativa 443 de 2011 O critério 2 trata da identificação da resolução autorizativa do reforço onde a descrição da obra deve permitir inferir o que será realizado em conformidade com o ato autorizativo O critério 3 se refere ao ateste da entrada em operação comercial das obras por meio das informações encaminhadas pelas transmissoras dos termos de liberação ou da inclusão da obra pelas transmissoras no relatório de reforço sem estabelecimento prévio de receita elaborado pelo ONS O critério 4 compreende a correta identificação da unidade modular onde será realizada a obra em acordo com o ato autorizativo Finalmente o critério 5 refere-se ao encaminhamento do CCT ou CCI pela transmissora para os reforços enquadrados no inciso 10 do artigo 3 da resolução normativa 443 de 2011 Eu passo a seguir aos resultados das análises Foram avaliadas 547 obras sendo que 22% delas foram aceitas para o estabelecimento de receita Importa ressaltar que os critérios de avaliação não são mutuamente exclusivos ou seja para a mesma obra pode ocorrer o não atendimento a um ou mais critérios Mas basta o não atendimento a um dos critérios para que a obra não tenha receita estabelecida Cada uma das obras informadas pelas transmissoras foram avaliadas quanto aos cinco critérios e a análise juntada ao processo de forma que o diagnóstico permite a cada transmissora reavaliar seus processos com vistas a melhorar a qualidade das informações enviadas Da análise verifica-se que o critério 1 que trata do enquadramento como reforço e o critério 3 que se refere ao envio das informações de entrada em operação comercial foram os mais significativos para o não aceite das obras Aproximadamente 50% das obras não atendem ao critério 1 ou ao critério 3 Para 123 obras aceitas para o estabelecimento de receita verifica-se quanto a classificação nos termos da resolução normativa 443 de 2011 o enquadramento majoritário nos incisos 7 que trata de obras para o aumento de observabilidade e controlabilidade do SIM correspondendo a 56% e inciso 5 relacionado a substituição de equipamentos por superação da capacidade operativa correspondendo a 25% das obras encaminhadas pelas transmissoras Como resultado do processo foram estabelecidas receitas para 123 obras de 18 transmissoras correspondendo ao investimento de aproximadamente 65 milhões de reais e uma RAP de 10 milhões de reais Ressalta-se a baixa representatividade dos adicionais de receita estabelecidos em relação a RAP de cada contrato que na média corresponde a 0,6% da RAP contratada Neste processo ainda foi realizada a correção de valores de RAP do ciclo 2019 e 2020 por meio do atendimento de pleito da CETEP relacionado a aplicação em duplicidade do fator redutor do REID e correção de valores de investimento em obras onde foi afastado o banco de preços de referência da ANEU Muito obrigado pela atenção Obrigado ao André pela fala pela detalhamento da apresentação senhores diretores eu queria fazer aqui alguns comentários a respeito da sustentação oral da Abrat e também do processo em si se os senhores lembrarem a Abrat colocou o fluxo de que esse processo percorre até o momento final que é o estabelecimento da receita então nós temos o momento em que as empresas encaminham as informações para o ONS o ONS consolida essas informações e encaminha para o MME o MME consolida na forma do planejamento encaminha para a ANEL a ANEL emite uma resolução aprovando o POT e agora é o último momento que é o momento de fixar a receita então perceba que esse é um processo que ele ocorre em diversos momentos diversas fases e que o ideal era que as empresas indicassem as obras que de fato mereceriam a luz da regulamentação receber receita depois o ONS deveria também ao consolidar o plano identificar daquelas informações que as transmissoras encaminharam aquilo que de fato deveria ser considerado como receita o ministério não tem essa função apenas consolida as informações encaminha para a ANEL a ANEL também deveria no momento de fixação ali de aprovação do POT identificar aquilo que de fato deveria ser deveria ter receita e o último momento que temos agora que é o momento de fixar a receita nós temos duas funções ou nós consideramos que toda essa etapa foi considerada adequada e apenas ratificaríamos a receita confirmaríamos essa receita ou o que estamos fazendo aqui agora verificar aquilo que de fato merece ter receita e o que não merece ter receita e é o que está sendo feito ou seja nós temos um processo que ele tem quatro quatro etapas e eu diria cada uma dessas etapas deveria ter um ponto de controle para evitar que uma obra que não tem não faz juiz à receita se gere uma expectativa para se fazer juiz à receita e aí um ponto que eu também queria destacar a respeito da sustentação oral da da Abrat que o que o conceito que nós temos que considerar aqui é se o empreendimento ele faz juiz à receita ou não à luz da regulamentação não 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 apenas confirmar uma uma receita quando eventualmente ela não faz juiz ou não então significaria dizer o seguinte olha se a ANEL quando aprovou quando aprovou o pote o aprovou é indicando receita que não são devidas a ANEL tem o poder dever de corrigir isso então o conceito que nós temos que ver aqui que é importante é a receita deve ser atribuída se houver mérito para tal não pelo fato de que a ANEL aprovou e eventualmente ao que nós entendemos aqui a salvo melhor juízo não deveria ter aprovado agora pela própria autotutela dos atos administrativos é o que nós estamos fazendo agora uma outra discussão é se esse essa percepção de receita faz parte ou não do modelo de contrato do modelo de regulação econômica das transmissoras licitadas é isso que será discutido aí no segundo momento mas eu queria apenas refutar a sustentação oral da Abrat no sentido de que a ANEL tem que legitimar a percepção de receita pelo fato de ter aprovado lá atrás não isso não pode ocorrer a ANEL tem que legitimar se houver mérito para tal porque se não houver mérito a ANEL tem a obrigação de retificar os seus atos e isso sim é insegurança jurídica a segurança jurídica ela existe no sentido de que aquilo que tem mérito aquilo que está amparado pela regulamentação tem que ser atendido agora um eventual erro da administração pública não pode legitimar uma percepção de receita se ela não está amparada na legislação na regulação na regulação ordinária então eu só queria colocar isso que não procede o racional não está correto nós não poderemos atribuir a receita pelo fato de que a ANEL já aprovou não nós temos que se aprofundar no contrato na regulação econômica do contrato e verificar se tem mérito ou não o pleito se tiver será provido se não tiver não será provido não pode ser provido apenas pelo fato de que a ANEL aprovou em uma instância anterior que agora pela tutela da administração pública nós entendemos salvo melhor juízo que não faz juiz aqui no item 25 do voto eu queria apenas fazer algumas considerações que o baixo número de obras identificadas como passíveis de recebimento de receita trouxe a esta relatoria a necessidade de um maior aprofundamento nas causas raízes dessa conclusão entendo que o processo de identificação de indicação de obras passíveis de remuneração envolve interpretações normativas eventualmente esclarecimentos procedimentais e o próprio procedimento definido pelo SCT que como foi trazido aqui é um procedimento novo estruturado em cinco critérios que está sendo definido a partir desse rito de aprovação então também é possível observar que o processo já possui vários pontos de controle foi o que eu me referi há pouco as próprias empresas foi me relatado pela SCT que várias das indicações das obras são por exemplo para substituição de baterias ou seja você trocar uma bateria por outra que está já não está mais atendendo a sua a sua função então veja isso é uma atividade de manutenção não existe porque o consumidor brasileiro pagar pela troca de uma bateria pela outra e entre diversas outras obras que foram indicadas obras típicas de manutenção então também não é possível observar como já falado nos diversos pontos de controle no entanto estes ao que consta é o que parece não estão sendo eficientes na classificação das obras pois várias obras que não seriam classificadas como reforços estão passando por esses filtros o que não é desejável as conclusões acima reforçam a minha convicção da necessidade de dar continuidade ao diálogo com os agentes setoriais no sentido de identificar as dificuldades no envio das informações para a ANEL apontar as melhorias necessárias com o objetivo de trazer efetividade ao procedimento de estabelecimento das receitas a exemplo do que foi realizado ano passado o workshop autorização de reforços e melhorias procedimentos e aspectos econômicos financeiros esse evento foi realizado no dia 21 de novembro de 2019 foi conduzido pela SCT e pela SCT e SRT e também pela SFF por nossa solicitação e que ao concluirmos esse processo de fixação de receita identifico que deve sim continuar ou se tratar do estabelecimento de receitas a serem incluídas nas tarifas de usuários da rede e consumidores de uma forma geral e considerando também o baixo número de situações consideradas válidas para efeito de remuneração também identifico a necessidade de que a área de fiscalização participe do processo em etapa anterior ou ulterior no sentido de assegurar a conformidade nas informações encaminhadas pelas empresas para assegurar que não haja comportamentos oportunistas por parte dos agentes e aqui a nossa preocupação é no sentido de que haja um comprometimento de todos para não inundar o regulador com informações que ele não conseguirá tratá-las habilmente então o agente deve ter uma consciência registrar indicar apenas aqueles empreendimentos que de fato à luz da regulação haja percepção de remuneração e o ANS também seria um ponto importante nesse processo para ajudar o regulador também destaco a necessidade da SCT avaliar a conveniência e oportunidade de normatizar na forma de uma rotina operacional ou procedimento padrão os critérios estabelecidos aqui pela área técnica no presente processo de fixação de receitas de forma a dar previsibilidade e facilitar o fluxo do presente processo aqui me refiro explicitamente ao procedimento os cinco critérios que a área técnica adotou no presente processo no item 36 eu destaco que uma vez concluído o processo de reajuste do ciclo 2021 a SCT deverá verificar para as obras que não tiveram a receita homologada devido ao não enquadramento como reforço a revisão das resoluções que autorizaram estas obras com vistas a eventual retificação dessas resoluções exatamente isso que eu me manifestei no início do voto eventualmente alguma obra que houve dúvidas na sua classificação para percepção de receita a área técnica vai fazer isso ao longo desse ciclo de fixação de receitas e no próximo ciclo havendo mérito o conceito retorna e a remuneração também aqui no item 43 destaco que a instrução processual constante dos processos 48.500 000 213 de 2019 e 48.500 000 999 de 2020 deverá ser arquivada tendo em vista o disposto na resolução normativa 880 de 2020 cujo recurso encontra-se sobre nossa apreciação que estabelece novo regramento quanto a remuneração das obras de melhoria de pequeno porte dos anos 19 e 20 o referido encaminhamento encontra-se motivado na nota técnica 360 de 2020 juntada ao processo em referência esse que estamos deliberando agora senhores diretores passo a leitura do dispositivo que é diante do exposto e considerando o que consta dos processos 48.500 006834 de 2019 48.500 000 999 de 2020 e 48.500 000 213 de 2019 voto no sentido de primeiro aprovar emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa e define as parcelas de RAP referente aos reforços autorizados sem estabelecimento de receita estabelecimento prévio de receita nos termos do artigo terceiro da resolução normativa 443 de julho de 2011 a serem considerados no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo 2020 2021 bem como corrige algumas parcelas de RAP homologadas no ciclo 19-20 dois declarar a perda de objeto de decisão dos processos 48.500 00 213 19 e 48.500 00 0999 de 2020 terceiro determinar a SCT SRT e SFE que seja dado continuidade aos procedimentos e de esclarecimentos normativos aos agentes intrasetoriais para melhorar a quantidade para melhorar a qualidade e quantidade de informações encaminhadas para estabelecimento de receitas a anel quatro determinar a SCT SFE que incluam rotina para verificar a conformidade das informações encaminhadas e que foram incluídas na receita de transmissão e por fim determinar a SCT avaliar a conveniência e oportunidade de normatizar os critérios empregados neste processo de fixação de receitas na forma de rotina operacional ou procedimento operacional padrão senhores diretores senhora diretora é o voto em discussão a matéria então em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa que define as parcelas de RAP referentes a reforço autorizado sem estabelecimento prévio de receita nos termos do artigo terceiro da resolução 443 de 2011 a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão ciclo 2021 bem como corrige algumas parcelas de RAP homologadas no ciclo 19-20 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo e iremos proceder com a leitura dos três próximos itens que serão explicados pelo relator em conjunto item 2 3 e 4 item 2 processo 48500 00729 barra 2020 traço 23 assunto estabelecimento das receitas anuais permitidas RAP das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2020-2021 item 3 48500 00852 barra 2020 traço 44 assunto estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSC da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu nacional desencargos do uso de sistema de transmissão EUSC para o ciclo 2020-2021 item 4 processo 48500 00465 barra 2020 traço 16 assunto estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição TUDESG de referência para centrais geraduras conectadas nos níveis de tensão de 88 e 138 KV para o ciclo 2020-2020 todas sob os cuidados do diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informo que para o item 2 há um pedido de sustentação oral pela Abrat está sem som doutor Sandoval obrigado senhor secretário obrigado senhor secretário geral senhoras senhores diretores senhoras e senhores que nos acompanham os quatro processos aqui o primeiro já deliberado os itens 2 os itens o item 3 e o 4 eles compõem a instrução final para fixação das receitas na realidade estabelecimento da receita anual permitida das transmissoras como também da fixação da TUST e também da TUSD e da TUSDG para os os usuários da do sistema de transmissão desculpe TUSDG a apresentação que vai ser feita agora pela SGT pelo especialista Denis coordenador lá da da área que trata do reajuste da transmissão ela compreenderá todo o processo inicialmente nós temos no presente na presente deliberação a aprovação das receitas anuais que tratará das receitas que foram incorporadas durante o ciclo tarifário ou seja as obras que foram integradas ao sistema de transmissão e que serão remuneradas e que com base nelas também será calculado a tarifa temos no presente processo também a inclusão da receita das transmissoras em decorrência da queda da liminar que permite agora incluir os efeitos da portaria 120 de 2016 que também trará um aumento substancial na tarifa de transmissão entretanto como será colocado ao longo do voto esses impactos serão minorados em função dos empréstimos que a NEL que a NEL coordenou por meio da conta covid bem passo agora aqui feitos esses esclarecimentos eu passo a palavra diretamente para a SGT palavra do doutor Denis para fazer a apresentação doutor Sandoval eu acho que talvez seja melhor a gente desculpe 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 secretário desculpe eu me equivoquei aqui muito obrigado correto a apresentação sustentação oral solicitada pela brato desculpe muito obrigado bom dia a todos eu vou apresentar a sustentação oral da brato para o item 2 da pauta que trata do estabelecimento de rapes para o ciclo 2020-2021 a primeira questão diz respeito às melhorias de limbo e extra patrimonial que atinge as concessões que foram prorrogadas por meio da MP579 de dezembro de 12 naquela ocasião se previa uma indenização para os ativos que tinham sido implementados de 2000 até dezembro de 2012 a chamada indenização do RBNI e após essa data deveria ser estabelecido um adicional de receita contudo a resolução normativa 643 de 14 definiu que os ativos de melhorias com previsão de entrada em operação comercial a partir de janeiro de 13 teriam definição de receita adicional só que aqueles ativos que tinham data prevista para entrar em operação anteriores a janeiro de 13 mas que por um motivo de atraso entraram só depois dessa data ficaram sim num limbo e não tiveram nem a indenização pelo RBNI nem o estabelecimento de um adicional de receita por força da 643 a expectativa das empresas em relação ao reconhecimento dessas receitas era de que fosse incorporado agora na revisão tarifária de 2018 que está acontecendo agora no ano de 2020 o submódulo 9.1 desde maio do ano de 2018 ele definia que as melhorias limbo deveriam ser apresentadas nos laudos sendo que a receita associada ele seria avaliada no processo de revisão subsequente a gente vê claramente no item 59 dessa versão 3 do submódulo 9.1 que os relatórios deveriam apresentar de forma destacada esses investimentos e na resolução normativa 443 se prevê que a receita associada às melhorias será avaliada no processo de revisão da RAR subsequente a sua entrada em operação portanto seria o processo de 2018 contudo na nota técnica 360 de 2020 que embasa essa deliberação de agora foi manifestado que esses ativos não seriam incorporados à base de remuneração regulatória justamente porque não tiveram uma receita estabelecida nos processos de reajuste então não seria possível rever uma receita que sequer foi estabelecida portanto o pedido da Abrat é que seja regularizada a receita das melhorias dessas melhorias de limbo extra-patrimonial no reajuste de 2021 para que os investimentos possam ser incluídos na base de remuneração na revisão de 2023 conforme indicou a ANEEL A segunda questão diz respeito às melhorias de pequeno porte das concessões licitadas A ANEEL propõe não estabelecer receita adicional citando a resolução normativa 880 e o voto de deliberação do resultado da audiência pública 41 2017 Pois bem o voto que resultou na normativa 880 manifesta que a receita ofertada pela concessionária vencedora do certame é equilibrada e suficiente para a realização de investimentos para a manutenção dos níveis de qualidade e portanto não seria devido a essas concessionárias licitadas adicional de receita Aqui eu trago o argumento econômico financeiro para essa questão que é justamente a RAP a forma de cálculo da RAP-Teto que obviamente vai embasar as receitas ofertadas no âmbito do certame no âmbito do BID sendo que essa RAP-Teto ela não considera qualquer reinvestimento no dimensionamento do CAPEX Então aqui eu trouxe um descritivo do lote 1 do leilão 2 de 2019 em que são apresentados todos os ativos que compõem esse respectivo lote e eu destaco aqui a última linha dessa tabela que seria um investimento em módulo de infraestrutura geral fica muito claro que se prevê a implantação de apenas uma unidade e cuja taxa de depreciação desse ativo é de 5,43% conversando portanto com uma vida útil de 18 anos dessa forma fica explícito que a RAP-Teto calculada pela NEO não considera que haverá um reinvestimento desse ativo possivelmente no ano 18 após a sua implantação uma vez que a sua vida útil estaria esgotada portanto reiteramos o pleito já manifestado em pedido de reconsideração à resolução normativa de 180 de que cabe sim receita adicional por melhorias de pequeno porte às concessionárias licitadas obrigado bom vamos ouvir agora então a procuradoria senhores diretores os itens 2, 3 e 4 também não houve pedido de parecer mas as questões são eminentemente técnicas de estabelecimento de parcelas tarifárias sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vai ser praticado pela diretoria bem senhores diretores muito obrigado mais uma vez ao doutor Tiago pela exposição representante da Abrat também agradecer ao procurador subprocurador geral da ANEL doutor Eduardo Ramalho pela manifestação e aqui um ponto que todos perceberam um dos pontos trazidos na sustentação oral foi reiterar o pleito com relação ao item anterior se refere ao estabelecimento de receita adicional para melhorias para as concessões licitadas esse ponto como já foi falado está em discussão lá no recurso da resolução normativa 880 que está sob nossa relatoria então vamos adotar aqui o conceito que nós já adotamos na deliberação do item anterior esse processo eu senhor secretário geral nós anunciamos três processos então eu devo agora fazer a leitura dos dispositivos mas eu gostaria aqui senhores diretores aqui no item 2 fazer aqui apenas uma observação geral com relação ao efeito para o consumidor final aqui no item 40 do voto 2 então nós colocamos uma análise aqui em função do presente processo constar a inclusão dos efeitos da queda da liminar referente a portar da aplicação da portaria 120 de 2016 então tem algumas reflexões aqui sobre o impacto tarifário para o consumidor final que eu julgo relevante para que nós possamos aqui apresentar na deliberação dos presentes processos então quando avaliamos o comportamento histórico desde o início dos leilões e aí o diretor geral fez uma citação no início que nós eu digo o setor elétrico já proveu investimentos desde 2019 da ordem da ordem de 230 bilhões de reais no esteio desse crescimento a tarifa de transmissão cresceu em torno de 371% contra 302% do IPCA é claro que nós estamos falando de um segmento que cresceu bastante em 1999 nós tínhamos em torno de 65 mil quilômetros de linha de transmissão hoje nós já temos mais de 170 mil quilômetros então foi um crescimento bastante grande em torno de três vezes apesar de ainda representar a menor parcela de custo da tarifa do consumidor quando comparado com as demais rubricas ao longo de todo o período a tarifa de transmissão teve um comportamento muito volátil acompanhou os custos do IPCA até 2012 entretanto sofreu forte redução em razão da renovação das concessões nos termos da MP579 de 2012 entretanto já em 2017 teve forte elevação sobretudo em função dos efeitos da portaria 120 de 2016 do MME e depois nova redução decorrente de liminares de consumidores que suspendiam a aplicação da referida portaria agora no presente processo tarifário além dos aumentos decorrentes das expansões que como foi falado tem sido bastante forte nos últimos anos o efeito da queda das liminares que suspendiam a remuneração da componente financeira pelo custo de capital próprio prevista na portaria trouxe novo aumento no custo de transmissão em linhas gerais considerando os quatro processos amindistribuídos percebe-se uma perspectiva de aumento das tarifas de transmissão rede básica para o consumo da ordem de 52% em média o aumento decorre principalmente pelo resultado das revisões de transmissão 4,2 bilhões e pela expansão do segmento de um total de 2,4 bilhões os custos com transmissão representavam quando fazemos uma relação entre receita total da transmissão e receita total da distribuição no ciclo 19,20 7,2% da receita devida às distribuidoras para o ciclo 20,21 o custo será de 8,21% considerando o crescimento da expansão contratada e outros custos e com a inclusão da liminal obtida pela abrate o impacto será de 9,79 o cálculo do impacto dos custos de transmissão na tarifa do consumidor que acessa o sistema de distribuição deve ser ponderado pela variação desses custos por classe de instalação rede básica rede básica fronteira e instalações de uso exclusivo de forma que os efeitos ao consumidor resultam em 1,3 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 se devem a variação do custo relativo a RBSE e a parcela de ajustes ambos fortemente impactados pelos efeitos retroativos da queda da liminar outro impacto que precisa ser destacado é a entrada de novos ativos decorrentes e licitações realizadas no passado cujo impacto foi de 2,3 bilhões os dois impactos somados explicam praticamente toda a elevação do custo de 2020 a 2021 com isso como já falado espera-se um impacto da ordem de 3,92% eu pararia aqui com os meus comentários passaria aqui agora a apresentação técnica que será feita pela SGT Bom dia a todos meu nome é Denis Pérez Januzzi sou especialista em regulação da SGT e estou aqui para fazer a apresentação dos processos de estabelecimento da RAP da TUSTE e TUSDG para o ciclo 2020 e 2021 primeiramente é importante destacar aqui o fluxo de processos para o estabelecimento das receitas e tarifas de transmissão esses processos são interdependentes as revisões periódicas da RAP elas foram deliberadas em junho de 2020 ao todo foram 17 processos esses processos eles são insumo para o reajuste da RAP para o ciclo 2020 e 2021 que é objeto desta deliberação feito o reajuste da RAP com esse resultado nós utilizamos para calcular as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE e também estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais joelhadoras conectadas em 88 ou 138 KV resultado global da RAP para o ciclo 2020 e 2021 no ciclo anterior 2019 e 2020 tínhamos esse perfil onde 0,74 bilhões era de um financeiro negativo e 28,37 de um econômico resultando em 27,63 bilhões de total de receitas de transmissão para o ciclo 2020 e 2021 temos aqui um financeiro positivo de 1,73 bilhões um econômico de 33,26 bilhões totalizando 34,99 bilhões como resultado temos um aumento de 26,6% equivalente a 7,35 bilhões e quais são as causas desse aumento primeiro aqui destacamos as revisões de transmissão com um aumento em torno de 4,19 bilhões novas instalações de transmissão que entraram em operação no ciclo 2020 de forma pró-rata e agora no ciclo 2020-2021 entram com uma rata integral mais as instalações previstas para entrarem no ciclo 2021 de forma pró-rata resultando em 2,44 bilhões o resultado do reajuste monetário em torno de 0,67 bilhões e demais ajustes necessários em torno de 0,05 bilhões como consequência temos aqui um impacto médio de mais 3,92% nas tarifas dos consumidores finais em ambiente de distribuição então como mostrado no slide anterior a revisão periódica da RAP foi um dos fatores mais impactantes no resultado do reajuste da RAP das transmissoras então vou comentar com mais detalhes então em 2020 tivemos 61 contratos licitados que tiveram revisão sobre receita de reforço e melhorias e as revisões são retroativas em 2018 e 2019 9 contratos prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 era uma revisão também retroativa em 2018 esse aqui é o resultado que realmente mais impacta o resultado da transmissão para o ciclo de 2021 e vamos comentar com mais detalhes a seguir 3 contratos equiparados NELCIEM e da Eletro Sul conversor uruguaiana um contrato designado que é da Amazônia GT e dois contratos desverticalizados revisão de 2020 que é a fluente de transmissão e light de transmissão então totalizando aqui 76 contratos revisados nesse ano de 2020 contudo temos uma pendência que são 26 contratos licitados que tinham revisão prevista para 2020 então tivemos uma inviabilidade operacional na fiscalização da base de remuneração regulatória e na avaliação das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 27 de 2020 então a ANEL não teve como operacionalizar essa revisão então propõe-se aqui a postergação da revisão para o ciclo 21 e 22 com efeitos retroativos a 1º de julho de 2020 então para o ciclo 20 e 21 propõe-se a aplicação apenas de atualização monetária em caráter provisório as parcelas de receita serem revisadas em 2020 pelo índice de variação da inflação de cada contrato a depender pode ser IGPN ou IPCA bem agora nesse slide vamos apresentar o efeito das revisões periódicas da RAP então aqui no bloco azul apresentamos a receita daqueles 76 contratos que foram revisados no valor vigente que é equivalente a receita do ciclo 2019 e 2020 no bloco laranja é o resultado da revisão que foi aprovada em 2020 e 2021 com todos os efeitos econômicos e financeiros mas sem considerar no caso das transmissoras prorrogadas a inclusão do parâmetro CAE esse parâmetro CAE que se refere à remuneração pelos ativos não pagos entre 2013 e 2017 e que tem uma ação tem várias ações associadas a esse parâmetro que não estavam sendo consideradas na receita então no ciclo 2017 e 18 no ciclo 18 e 19 e 19 e 20 não foram consideradas em função dessas ações só que agora com a cassação dessas liminares a inclusão desse parâmetro CAE faz-se necessário mas esse bloco laranja ele mostra apenas o efeito da revisão em si mostrando aqui um resultado de 5,82% equivalente a 0,9 bilhões o bloco cinza então é o resultado da revisão né 2020 21 com financeiros e também com a inclusão desse parâmetro CAE que é o custo de capital próprio nas receitas das transmissoras prorrogadas componente financeiro da base blindada das transmissoras prorrogadas resultando aqui em um aumento de 20,72% em relação ao bloco laranja equivalente a 3,3 bilhões então nesses valores aqui estão considerados tanto a componente financeira então esse período que não foi pago ciclo 17,18,18,19,19,20 ele está sendo diluído em 3 parcelas ou seja está sendo considerado como uma parcela de ajuste a ser liquidada até a próxima revisão prevista para correr em 1º de julho de 2023 e mais o efeito econômico desse componente que passa a ter um novo valor e esse valor segue até o final do período de pagamento que é no ciclo 25,26 bem vamos apresentar agora os resultados do reajuste da RAP para o ciclo 2021 considerando então que só as concessionárias em operação comercial ou seja que possuem RAP ativa para o ciclo 2021 temos aqui cerca de 31,3 bilhões e aqui apresentamos os tipos de instalação dos respectivos valores a rede básica é que apresenta o maior percentual de instalações cerca de 71,21% a variação em relação a RAP do ciclo 2020 apresenta um aumento de 21,47% dos quais 2,42% referem-se ao reajuste monetário previsto em contrato e o restante 19,05% referem-se à expansão do sistema e os efeitos da revisão então apresentamos aqui a variação da RAP das concessionárias com receitas ativas receitas econômicas ativas ao longo dos últimos 11 ciclos tarifários então percebe-se aqui que o ciclo 12,13 teve uma queda oriunda do processo das prorrogações das concessões MP579 e praticamente ficou nesse patamar quando lá no ciclo 2016,17 para o ciclo 17,18 houve a reintegração daqueles ativos que não foram considerados como pagamento entre 2013 e 2017 que estão contemplados na portaria 120 de 2016 esse aumento esse aumento ele retornou e passou um pouco o patamar anterior mas ainda não incluir aqui a questão do custo capital próprio que é o parâmetro CAE sobre aqueles ativos não pagos isso veio a ocorrer agora então no ciclo 2021 e temos esse novo aumento chegando no patamar de 31,3 bilhões de RAP econômica para as concessionárias que tem receita ativa aqui nesse slide apresentamos uma tabela com as maiores transmissoras em termos de RAP Furnas aparece em primeiro lugar com 5,5 bilhões seguida da Chess depois da CETEP Eletronorte a TAESA que é uma transmissora licitada aparece em quinto lugar depois da CGT Eletro Sul a Xingu Rio Transmissora de Energia SA é a transmissora também licitada que integrou o Bipolo de Belo Monte trazendo a energia da OHB Belo Monte para a região sudeste então uma grande transmissora também passa aqui a sétima posição depois a C3E CEGT CMIGGT CopelGT e depois demais transmissoras ainda dentro dos resultados do reajuste da RAP colocamos aqui rápidas instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial durante o ciclo 2021 2021 ou seja aqui são aquelas instalações que estão previstas para entrar durante esse período então com uma receita pró-rata a partir do momento em que elas entram até o fim do próximo ciclo que é em 31 de junho de 2021 essa receita perfaz cerca de 2.06 bilhões de reais aqui importante destacar que temos cerca de 57 concessões previstas para entrar em operação durante o ciclo 2021 essas concessões são oriundos de licitação então são bastante o volume de receita que está entrando mas em compensação é importante destacar que isso agrega uma quantidade de ativos ao sistema e mais confiabilidade mais capacidade de transmissão e também de transformação como a gente pode ver aqui nos dados físicos então no ciclo de 09-20 houve uma integração de mais de 10 mil quilômetros de LT e de 28 mil MVA de transformação agora no 2021 também mais 12 mil quilômetros de linha e mais 28.7 MVA de transformação então totalizando aqui mais 22 mil quilômetros mais 56 mil MVA de transformação nesses últimos dois anos então são muitas instalações que estão entrando e agregando ao sistema adicionalmente tem um volume grande de receita entrando mas também temos um sistema mais robusto aqui o último resultado dos resultados do reajuste da RAP vamos comentar sobre as parcelas de ajuste APA e componentes financeiros diversos no ciclo 2021 esses valores perfaz cerca de 1.73 bilhões corresponde a cerca de 5.51% da RAP total do ciclo então essas parcelas de ajuste elas somam esse total em torno de 1.73 bilhões e o maior valor delas corresponde a APA revisão em torno de 2.071 2 bilhões e os principais motivos dessa pré-revisão são a questão da retroatividade dessas revisões e a reinclusão do parâmetro CAER no componente financeiro da base blindada na portaria 120 de 2016 bem então a partir de agora eu vou falar sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão ou seja como parte daquela receita anual permitida vai ser alocada entre os diversos usuários bem nessa figura então mostramos aqui os diferentes tipos de usuários aqui nessa região verde que é a região da rede básica ou seja instalações que são compartilhadas em tensão maior ou igual a 230 KV elas são remuneradas por Tuch RB a metodologia está prescrita na resolução 559 de 2013 baseada na metodologia nodal então para esse ciclo foram calculadas tarifas para 1.246 geradores 131 consumidores livres e 51 distribuidoras tarifas de rede básica com relação as tarifas de distribuição as tarifas de fronteira que são aplicadas às distribuidoras elas foram calculadas para 51 distribuidoras seguindo a metodologia da resolução normativa 67-2004 metodologia selo todas as outras instalações que não são compartilhadas então são pagas via encargo de conexão que são aquelas instalações de uso exclusivo então aqui não entra uma remuneração via tarifa que é diretamente entre o usuário e responsável pela instalação a que se conecta então aqui pagamento de encargo de conexão esse encargo é estabelecido na resolução do reajuste da RAPA então vamos agora focar sobre as tarifas de transmissão tarifa de rede básica e tarifas de fronteira Tuxa FR com relação a Tuxa RB nós temos aqui então esse perfil de receita uma PA de 1,23 bilhões uma RAP de 24,81 bilhões uma previsão de novas instalações de 1,85 bilhões e um orçamento ANS em torno de 0,6 bilhões totalizando 28,49 bilhões contudo nós fazemos aqui um ajuste considerando as datas que a superindência de fiscalização de serviços de eletricidade nos informam e comparamos com relação as datas declaradas antes é feito um estudo pela SFE e a partir dessas datas adotadas nós reduzimos em 500 bilhões essa previsão então de 1,85 bilhões foi para 1,35 bilhões então esse perfil de receita a ser utilizada para cálculo da Tuxa perfais total de 27,99 bilhões esse foi o valor utilizado para cálculo das Tuxas do ciclo 2021 na início gráfico apresentamos aqui como se configurou o rateio da RAP ao longo dos últimos 11 ciclos percebemos então aqui que carga e geração tiveram pagamentos distintos percentuais de rateio distintos ao longo dos últimos ciclos e isso se deve em função das tarifas estabilizados do segmento geração essas tarifas são fixas então em boa parte os geradores estão com o custo de transporte deles fixados então esse custo a depender do valor que é calculado em cada ciclo essa diferença positivamente ou negativamente quem assume é a carga então nos primeiros períodos aí 2012 13 até o 16 17 a carga se beneficiou disso e agora no ciclo 17 18 teve uma com a inclusão da portaria 120 então esse patamar ele praticamente se igualou em 50 50% e agora no ciclo 20 21 ele se inverteu então o consumo está arcando com 53.15 e geração 46.85 então aqui se explica em função desse aumento de receita que está se configurando nesse ciclo e como os custos de geração em boa parte estão fixos ou seja são poucos os geradores que estão estão percebendo essa variação de receita são os novos entrantes ou os geradores de 100% de cota de garantia física que tem tarifa calculada todo ano então esses geradores são os que percebem essa receita nessa nova receita o restante todos tem tarifas estabilizadas então pela regra da tarifa estabilizada eles não percebem o efeito durante o período de estabilização durante aquele período de estabilização as tarifas são fixas e apenas percebem o efeito da inflação no período é isso que preconiza a regra bem é isso bem nesse gráfico aqui apresentamos a evolução da tuxa RB média por tipo de segmento segmento consumo e segmento geração então a curva em azul o segmento geração percebe-se então uma curva bem comportada em reflexo disso desse mecanismo de estabilização então para esse ciclo especificamente está tendo uma variação de 10.13% que são exatamente os novos entrantes de geração que estão tendo tarifas calculadas ou os geradores que estão tendo recalco de tarifa ou seja a validade da tarifa em do e também os geradores em regime de 100% de cota de garantia física esses são os geradores que percebem esse aumento o restante apenas a correção inflacionária preconizada nesse mecanismo de estabilização que é na resolução 559 de 2013 a curva é verde então o segmento consumo ele arca com essas diferenças entre as tarifas estabilizadas e as calculadas em certos momentos a tarifa ela desce em função disso ou então ela sobe então nesse caso especificamente no ciclo 2021 nós temos uma alta de 52,24% e essa alta principalmente motivada pelos motivos já colocados no reajuste da RAP então estamos tendo um aumento de receita considerável em função do crescimento da rede das revisões de transmissão e esse aumento está sendo considerado aqui nesse momento bem partimos então aqui para comentar sobre os estados na tarifa de fronteira na Tuxa FR então no ciclo 2019 e 2020 nós tínhamos esse perfil aqui de receita uma PA de menos 0,17 bilhões uma RAP de 3,06 bilhões uma previsão de 0,17 perfazendo aqui 3,06 bilhões então nesse ciclo nós temos aqui um aumento de 28,3% decorrente da inflação mais de crescimento de rede e da revisão das transmissoras basicamente são esses os três motivos que geram esse novo perfil aqui agora uma PA positiva de 0,2 bilhões uma RAP de 3,57 uma previsão de 0,15 perfazendo 3,92 bilhões então aqui esse é o resultado de como se está comportando a variação nas tarifas de fronteira bem, agora vamos comentar aqui sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para centrais geradoras conectadas em 138 e 88 KV os efeitos apenas são feitos nos processos tarifários das distribuidoras seja reajuste e revisão e aqui mostramos um mapa onde essas centrais geração estão conectadas e são consideradas no cálculo da TUSG que apresenta um cálculo baseado em sinalização locacional em boa parte na metodologia nodal e para quais centrais geradoras se calcula o TUSG de referência então se calcula para as novas centrais geradoras que neste caso para o ciclo 2021 são 21 para centrais de geradoras que estão conectadas em distribuidoras que vão passar por processo de revisão tarifária nesse caso são 39 e para centrais geradoras que alteração de MUSD que é o mudante de uso do sistema de distribuição nesse caso são 21 então temos aqui um total de 81 geradores que terão tarifa calculada nesse processo então nesse processo da TUSG serão definidas as TUSG de referência para centrais geradoras conectadas em 138 e 88 KV e também a definição da TUSG de referência genérica aquela que vale para as novas centrais de geração que não foram consideradas nominalmente no cálculo do ciclo então para uma central geradora não modelada na base de dados ou que porventura tenha um acesso temporário e também a definição do limitador tarifário que é aplicado para as fontes hídricas com entrada em operação antes de 30 de junho de 2013 em redes unificadas importadoras então cabe destacar aqui que já tivemos processos tarifários de distribuição no ciclo 2021 e que foram feitos tarifas estimadas então isso foi feito no processo da ETO no caso quatro centrais geradoras processo de revisão tarifária da ETO e também no caso da Energiza Sul-Sudeste era um processo de reajuste tarifário uma central de geradora e nesse caso vai ser necessária a substituição das tarifas nas respectivas resoluções homologatórias e também um ajuste financeiro nos processos tarifários das distribuidoras do ano seguinte bem é isso que temos para apresentar muito obrigado agradecer ao Denis pela apresentação foi senhor diretor uma apresentação um pouco longa mas como dito ela ela discorreu aí sobre três processos tá então eu eu até já tinha antecipado alguns comentários muito do que já foi trazido aí pelo doutor Denis apenas queria destacar é que aqui no parágrafo quarenta e sete do voto dois pode-se observar uma crescente participação do segmento de transmissão no custo total do setor isso foi muito bem apresentado pelo doutor Denis os efeitos da portaria cento e vinte e outros movimentos que foram destacados eles mostram que a tarifa de transmissão ela teve muito volátil nos últimos anos para o consumidor o segmento carga essencialmente porque o segmento geração ele tem uma tarifa estabilizada durante os dez primeiros anos de implantação da usina da fonte geradora e em alguns casos até durante todo o período da outorga um outro ponto que eu queria destacar aqui no no parágrafo do item 48 apenas para mostrar aqui como a receita cresceu nos últimos anos saindo ali de aproximadamente 4.3 para 13.2 bilhões de reais apenas rápida oriunda de licitações onde há um grande deságio como todos sabem e também as autorizações que ocorrem durante esse período seja um aumento de quase três mais de três vezes então quando analisamos os planejamentos setoriais já aprovados e aí a gente olhando para frente a gente percebe entre o ciclo 21 e 22 aí nós estamos botando seis ciclos anuais teremos um incremento médio anual de mais de 1.5 bilhões ao ano ou seja o crescimento seguirá bastante superior aos índices inflacionários e considerando em o momento atual o baixo crescimento econômico decorrente dos impactos da pandemia é bastante provável que o crescimento do MUST não acompanhe o crescimento da RAP o que fará com que as tarifas de transmissão sigam pressionando o custo final aos consumidores uma vez que como falado os geradores possuem TUST estabilizadas vai fazer com que a grande parte do crescimento da transmissão recairá sobre o segmento consumo nos próximos anos então uma forma de reavaliar de minorar esse impacto é claro havendo o crescimento da economia esse custo será diluído com os novos consumidores que vão entrar no sistema e vão pagar pelo uso da transmissão então concluo aqui reconhecendo a vocação do país e dimensões continentais para o desenvolvimento e crescimento do segmento de transmissão e aí como foi falado também nosso sistema é seguro confiável permite aproveitar todas as sinergias hidrológicas das diferentes regiões do país além disso os leilões são portos seguros de atração de capital nacional e internacional a competição é bastante agressiva o que favorece a modicidade das tarifas me destacar que em função desse grande apetite que há para o sistema investimento no segmento de transmissão a ANEL participará amanhã de um webinar internacional para mostrar como o segmento de transmissão atua seus aspectos de regulação seus aspectos de contratação basicamente para clientes potenciais da Ásia e também do Oriente Oriente Médio esse webinar quem participará dele eu irei representando a ANEL o convite foi formulado inicialmente para o diretor Efraim mas estará ausente como já foi falado no início da reunião pública então dentro de suas competências a ANEL tem exigido das transmissoras muita eficiência na prestação do serviço no entanto mesmo com tudo isso combinado a tarifa média para os consumidores vem crescendo em termos reais sendo importante considerar na etapa de planejamento e operação do sistema o uso realmente otimizado da imensa rede de transmissão até aqui construída e contratada apenas também destacar que ontem nós recebemos uma carta da APIN ela foi antecipada pelo presidente da APIN doutor Guilherme Velho em contato telefônico e na sequência houve encaminhamento dessa carta para o julgamento do presente processo e apenas destacar que ela já foi objeto de análise pela área técnica e que nós entendemos que não há não há provimento para não há como prover o mérito no pedido feito pela APIN então feito todas essas considerações senhores diretores eu passarei agora a leitura dos dispositivos dos três votos que foram apresentados aqui brilhantemente pelo doutor Denis da SGT o primeiro deles que é o item dois que é o qual eu me referi há pouco passo a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500 000 852 de 2020 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta em anexo com vistas a estabelecer as tarifas e os encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5 e 6 da nota técnica 120 de 2020 de 10 de julho de 2020 e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional apenas para destacar esse é o item 3 da pauta passarei agora a leitura do item 2 um momento por favor item 2 da pauta diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 000 729 de 2020 voto por emitir a resolução homologatória em anexo com vistas a estabelecer as receitas anuais permitidas RAP associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2020 e a leitura do último item o último item o item 4 diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 000 465 de 2020 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com vistas a estabelecer os valores de referência das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUS de G aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 a 138 KV integrantes do subgrupo A2 pertencentes ao sistema interligado nacional relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 e 2 substituir nos processos tarifários da ETO e ESS os valores das TUS de G para as centrais geradoras que tiveram novas tarifas de referência homologadas para o ciclo 2020 e 2021 senhores diretores senhora diretora esses são os votos em discussão senhores diretores bom é vocês me ouvem sim doutora Elisa bom eu quero aqui parabenizar o diretor Sandoval pela condição desses processos e chamar também a atenção para esse aumento expressivo nas receitas de transmissão nesse ciclo tarifário 2020 e 2021 o diretor Sandoval destacou que o aumento desses custos de transmissão ele deve representar algo em torno de 3.9% nessas tarifas finais dos consumidores de energia elétrica e aqui é importante a gente esclarecer que esse aumento ele foi consequência principalmente da queda das liminares que impediam a remuneração dos passivos associados a RBS que estava prevista na portaria do ministério de minas e energia portaria 120 infelizmente essa queda das liminares elas chegaram num momento que é crítico para o consumidor que tem sofrido com os efeitos da pandemia de covid isso vai um pouco na contramão dos esforços que a gente tem feito para aliviar os aumentos tarifários mas apesar disso a gente tem a consciência que a gente está fazendo o nosso dever cumprindo o nosso papel que é de respeitar os contratos isso aqui é o que a ANEL não abre mão a gente respeita contrato bem como as políticas públicas que são estabelecidas então a gente aqui nesse momento a gente não tem muitas alternativas cabe a ANEL nesse momento aplicar os critérios definidos pela portaria 120 que estavam suspensos até então por essas liminares são essas as minhas considerações Bom, doutora Elisa também quero parabenizar o doutor Sandoval relator da matéria este é um processo complexo que demanda muita interação temos muitas informações associadas sobre a liderança do diretor Sandoval o processo foi muito bem conduzido também quero que rendeu homenagens ao nosso Denis Januzzi da SGT que fez uma brilhante apresentação tornou uma matéria muito complexa em algo didático de ser compreendido e aqui eu chamo atenção para o resultado final da receita relativa ao segmento de transmissão no ciclo 19-20 em que a tarifa de transmissão é inserida em julho e perdura até o mês de junho do ano seguinte então no período de julho de 2019 até junho de 2020 a receita que foi colocada para ser remunerada nas tarifas era de 27,63 bilhões de reais agora diante o diretor Sandoval apresenta um novo valor que vai compor as tarifas os processos tarifários ordinários no período de julho de 2020 a junho de 2021 esse valor passa a ser ele sai de 27,63 e passa a ser 34,98 bilhões então é um acréscimo de 7,35 bilhões o que representa senhores diretores 26,6% de aumento na tarifa de transmissão bom esse aumento de 7,2035 ele é decomposto da seguinte forma primeiro nós temos conforme o diretor Sandoval colocou em seu voto e o Denis muito bem explicou na apresentação que fez nós temos as revisões tarifárias as revisões tarifárias desse 7,35 bi corresponde a 4,19 bi composto da seguinte forma 900 milhões de fato foram as revisões tarifárias e 3,3 bilhões é a parcela inerente a que a diretora Elisa muito bem explicou considerando que no ano de 2013 14, 15 16 e 17 não foi estabelecido receita para aqueles ativos que foram considerados não amortizados e que a portaria do ministério só foi editada em 2017 e quando editada ela foi suspensa por decisão judicial então nós ficamos sem remuneração do período de 13 a 17 e essa remuneração que era para ter entrado no ciclo 17,18 18,19 e 19,20 não entrou em função de decisão judicial interliminar caiu agora então a remuneração dessa receita de 2013 a 2017 que deveria ser feita em 8 anos teve um universo agora restrito para 5 anos em função de estar suspenso por decisão judicial essa remuneração no ciclo 17,18 18,19 19,20 então considerando toda essa parcela do passado uma parte dela está entrando nesse ciclo e essa ação judicial e a remuneração desses ativos que não estavam depreciados representa nesse processo tarifário é o maior índice 3,3 bilhões que associado aos 900 milhões das revisões tarifárias então do aumento que nós estamos tendo do ciclo 19,20 para 20,21 isso responde a 15,2% aí nós temos as remunerações das novas instalações de transmissão são os ativos novos que vão entrar em operação agora no ciclo 20,21 e aí há uma previsão já para remunerá-lo que alcança o valor de 2,44 bi os reajustes alcançam o valor de 0,67 bi e outros ajustes alcançam o valor de 50 milhões de reais então assim que se compõe esse aumento de 7,35 a maior parcela dele 3,3 bilhões é responsável pela decisão pela suspensão dessa remuneração nos três ciclos anteriores e com a queda da liminar essa parcela fruto de decisão judicial entra nesse processo tarifário agora eu gostaria de lembrar também que no ciclo 19,20 entrou de ativos na nossa rede algo em torno de 10.265 quilômetros de linha de transmissão e um potencial de transformação de 28.000 MVA agora no ciclo 2021 nós estamos prevendo a entrada de 12.000 quilômetros de linha de transmissão e um potencial de transformação de 28.733 MVA então essa tarifa também ela serve para remunerar remunerar esses 12.000 novos esses 12.000 novos quilômetros 12.000 quilômetros de novas linhas de transmissão que vai entrar em operação tornando o nosso sistema mais conectado permitindo escoamento de energia renovável e permitindo também o melhor atendimento às regiões metropolitanas eu lembro que também que no ciclo passado que se encerra agora o 19-20 entrou em operação o bipolo de 800 KV em corrente contínua Xingu Terminal Rio essa foi uma obra bem importante e que com certeza o investimento dela foi um dos maiores responsáveis por remuneração de novos ativos do ciclo passado bom e como disse a diretora Elisa nós respeitamos contratos até hoje desde a criação da ANEL nós viabilizamos a sociedade brasileira 850 bilhões de reais em investimento todos oriundos de recursos privados do ambiente regulatório que promovemos foi praticamente 370 bilhões de reais de investimento em geração 215 bilhões de reais de investimento em transmissão e 265 bilhões de reais de investimentos no segmento de distribuição e temos uma perspectiva futura também bem desafiadora olhando para frente o PDE 2029 existe uma expectativa de 240 bilhões de reais de investimento em geração e de 103 bilhões de reais de investimento em transmissão todos novamente com recursos privados e só um ambiente seguro estável transparente e previsível é que irá oportunizar o aporte desse recurso no nosso país para investir em um segmento tão importante de infraestrutura e por fim senhores diretores eu gostaria de dizer também que esse aumento de 26,6% na fatia da transmissão quando isso se traduz para o processo tarifário do consumidor como disse o nosso relator diretor Sandoval tem um potencial de aumentar as tarifas média Brasil em 3,9% esse é o é o é o resultado que vai afetar o consumidor mas graças a conta covid que é uma conta como já tivemos a oportunidade de falar que entre um dos seus objetivos é amortecer a tarifa ao consumidor esse valor assim como a variação do dólar que aumentaria a parcela da energia de Itaipu a remuneração de novos empreendimentos de transmissão agora no ciclo 2021 que teria o potencial de aumentar a tarifa diante da conta covid esse recurso ele está sendo pago dos bancos às distribuidoras nesse período tarifário entretanto ele vai ser pago pelo consumidor no universo de 64 meses portanto esse efeito de 3,9% ele não vai se verificar nos processos tarifários de agora graças a conta covid pelo fato da conta covid amortecer as tarifas ao consumidor final acho que seriam essas as considerações os diretores gostariam de falar mais alguma coisa doutor Júlio doutor Sandoval acho que não foi bem resumido aí doutor André doutora Elisa a respeito do voto de fato o momento que a decisão judicial se processou é agora de fato se pudéssemos escolher seria em outro momento mas como temos que decisão judicial a gente não discute a gente cumpre e aí houve um movimento também do qual o Anel foi protagonista juntamente com o Ministério de Minas e Energia e para atender aos comandos do governo federal que fizemos o movimento operacionalizamos rapidamente a conta Covid e como o diretor geral falou temos aí um efeito minimizado da tarifa do aumento da tarifa de transmissão para o consumidor no presente ciclo tarifário eu também aproveito aqui e agradeço a toda a área técnica da agência que atuaram incessantemente com relação a esse processo até ontem estávamos calculando índice calculando impactos porque de fato é um processo muito trabalhoso e diante de todas as dificuldades que as áreas tiveram nos últimos dias essencialmente a área de tarifas como os diretores sabem foi bastante demandada nas discussões da conta Covid eu quero apenas aqui agradecer a toda a equipe da agência são esses meus comentários senhor diretor geral perfeito doutor Sandoval também reforço e me associo as suas palavras em destacar mais uma vez mesmo diante das adversidades da pandemia do exercício do teletrabalho a dedicação e o brilhantismo do nosso corpo técnico então parabenizar todas as equipes envolvidas nesse processo equipe da SCT das concessões das concessões de transmissão e distribuição a equipe tarifária da SGT e todas as demais superintendências que contribuíram com esse resultado então mais uma vez nos orgulha fazer parte da agência em função de um destacável corpo técnico que temos apoiando as nossas decisões então parabéns a todos em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval ou não os votos também acompanho os votos do diretor Sandoval também acompanho os três votos proferidos pelo relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes portanto item 2 emitir a resolução homologatória com vistas a estabelecer receita anual permitida associada às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica convivência a partir de 1º de julho de 2020 item 3 a diretoria da ANEL decidiu aprovar aprovar a resolução homologatória com vistas a estabelecer as tarifas e os encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 2A, 3 3A, 4, 5 e 6 da nota técnica 120 2020 SGT ANEL de 10 de julho e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu e Nacional item 4 a diretoria do ANEL decidiu aprovar a edição de versão homologatória para estabelecer os valores de referência da tarifa de uso do sistema de distribuição TURG-G aplicável a central geradoras conectadas no nível de extensão entre 88 KV-138 sobre grupo A2 pertencente ao sistema interligado nacional relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho 2020 e 30 de julho de 2021 e por fim substituir nos processos tarifários da Energiza Tocantins e Energiza Sul-Sudeste os valores da TURG-G para as centrais geradoras que tiveram novas tarifas de referência homologadas para o ciclo 2021 próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 0,0,0,088 barra 2015 traço 40 assunto recurso administrativo interposto pela light serviços de eletricidade S.A. em face do auto de infração número 13 2017 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.A. F.E. que aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de não conformidades constatadas durante a fiscalização dos procedimentos de coleta apuração registro e armazenamento dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica bem como do cálculo de compensações por violação dos limites de continuidade individual informação ao consumidor efetivo pagamento nos prazos por violação dos limites de continuidade dos limites efetivo pagamento dos prazos regulamentares referentes ao ano de 2014 diretor relator júrius César Rezende Ferraz informa que há um pedido de sustentação oral para este item no período entre 4 e 8 de maio de 2015 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidades a SFE realizou fiscalização na Light Serviços de Eletricidades SA a Light com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta apuração registro e armazenamento dos indicadores de continuidade de serviços de distribuição de energia elétrica assim como averiguar o cálculo das compensações por violação dos limites de continuidade individual informação ao consumidor e o efetivo pagamento nos prazos regulamentares referentes ao ano de 2014 com base no que dispõem os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional o PRODIST no relatório de fiscalização foram registradas seis não conformidades e uma determinação apresentadas à distribuidora mediante o termo de notificação número 0132 de 2015 da SFE emitido em 27 de julho daquele ano após análise da manifestação da recorrente ao termo de notificação em 5 de abril de 2017 a SFE lavrou o auto de infração número 013 barra 2017 aplicando penalidade de advertência e multa no valor de 12 milhões 482 mil 644 reais e 61 centavos no AI foram consideradas as penalidades para seis não conformidades registradas no termo de notificação também foi mantida inalterada no AI a determinação D1 realizada no TN em 4 de maio de 2017 de forma tempestiva a Light apresentou recurso em face ao auto difração em juízo de reconsideração a SFE revisou a dosimetria aplicada nas não conformidades 2, 4 e 5 reduzindo o valor da multa para 10 milhões 761 mil 292 reais e 15 centavos a decisão da SFE em sede de juízo de reconsideração foi consubstanciada por meio do despacho 629 de 21 de março de 2018 em 9 de abril de 2018 mediante sorteio o processo foi distribuído a relatoria do diretor André Pepitone da Nóbrega sendo redistribuída a relatoria do diretor Rodrigo Limpe Nascimento em novo sorteio realizado em 3 de setembro de 2018 instado a se manifestar em 1 de novembro de 2018 a Procuradoria Federal junto a ANEL emitiu o parecer 421 de 18 por meio do qual acompanha o entendimento da SFE exarado no juízo de reconsideração em 23 de março de 2020 mediante sorteio o processo foi distribuído a minha relatoria registra-se por fim que desde que o processo foi encaminhado à diretoria foram realizadas diversas reuniões e troca de mensagens eletrônicas com a Light nas quais a recorrente teve oportunidade de detalhar e complementar suas razões recursais tais interações envolveram além da diretoria participação da SFE da SRD e foram todas documentadas conforme registro juntado no processo esse é o relatório senhores apresentação apresentação da sustentação oral pela representante da Light senhora Ângela Magalhães peço a técnica que coloque no ar bom dia a todos senhores diretores da ANEL superintendentes técnicos senhor Júlio agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje nessa manifestação trata-se de penalidade que chegou a Light em abril de 2017 e que dentre outras em abril de 2017 e que a gente não tem que ver não tem que ver o relatório o relatório e que a gente o relatório o relatório bom dia a todos senhores diretores da ANEL superintendentes técnicos senhor Júlio agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje nessa manifestação trata-se de penalidade que chegou a Light em abril de 2017 e que dentre outras questões avaliou que o tratamento dado aos clientes de baixa tensão suspensos por inadimplemento no cúmpito dos indicadores coletivos de continuidade deveria ser revisto de fato a Light sempre calculou seus indicadores considerando os consumidores de baixa tensão cortados no denominador por serem clientes ativos que participam normalmente do seu processo de faturamento fato comprovado pela fiscalização da ANEL desde 2017 a Light vem demonstrando às áreas técnicas da ANEL que tal procedimento não está de forma alguma desalinhado com o que estabelecem as normas da agência pelo contrário o procedimento adotado pela Light para a baixa tensão é exatamente o defendido pela ANEL para a média e alta tensão no que se refere a consumidores cortados o que reforça sua adequação à regulação vigente ainda a Light indicou que a base de dados utilizada para a definição dos seus limites regulatórios tanto os ordinários quanto os de contrato de concessão baseou-se nessa forma com que a concessionária apura seus indicadores reais condição que acabou por reduzir esses limites isso é um ponto muito relevante no caso dos limites ordinários a principal influência da metodologia aplicada pela Light está na variável V0 que parte dos valores apurados originalmente no início do ano 2000 época em que a forma atual de cálculo da Light já se fazia presente ou seja a Light faz o cômputo dos seus indicadores como ela faz hoje desde lá no início dos anos 2000 quando os limites ordinários foram primeiro definidos assim o tratamento dado pela Light aos consumidores cortados em baixa tensão acabou por reduzir inexoravelmente essa variável V0 que influencia seus limites ordinários até hoje no que tange os limites do contrato de concessão assinado em março de 2017 portanto um pouco antes do recebimento do alto de infração que hoje está em julgamento a correlação é ainda mais direta pois tais limites tem como origem o valor apurado do indicador em 2016 obviamente influenciado pela forma com que a Light computa seus indicadores não obstante a ANEL sempre terá a prerrogativa de alterar suas normas e torná-las mais claras por sua vez é imprescindível que tais alterações ocorram sempre para o futuro sem alterar o passado e alinhada concomitantemente com alterações nos limites regulatórios de forma a torná-las aderentes ao novo entendimento da norma ou seja essa questão é muito relevante porque de fato em nenhum momento ao longo de todos esses anos que a gente interagiu com a área técnica foi possível que eles indicassem com clareza que há uma incorreção na forma com que a Light faz em relação ao texto da norma por isso que é muito importante que qualquer alteração se dê para o futuro porque não se trata de erro finalmente cabe observar que a Light reduziu o DEC da sua concessão entre 2013 e 2019 em quase 60% essa foi a maior redução verificada no país para empresas de porte da Light essa redução teria sido a mesma se a Light tivesse apurado seus indicadores desde sempre da forma com que a Anel defende agora ou seja não há que se falar que a redução é bastante efetiva nos indicadores da Light que foi um mérito grande da companhia e também das interações que ela teve com a Anel tem alguma coisa a ver com o que se decide aqui hoje aliás por falar a interação com a Anel de fato a implementação da Anel do plano de resultados o seu acompanhamento da evolução dos indicadores da Light essa discussão constante com a agência esse trabalho de benchmark contínuo nos ajudou muito nesse processo então esse mérito de uma redução de quase 60% do DEC não é só da Light mas também da agência tá em suma com relação a esse ponto específico da norma quanto ao número de consumidores a Light reitera a sua convicção de que a forma com que ela apura seus indicadores não contradiz a regulação vigente ainda não há que se falar em benefício na medida em que os limites também sofreram influência desse mecanismo e que a concessionária não deve ser penalizada por eventual pouca clareza do dispositivo normativo por isso nesse caso específico temos a confiança de que a decisão da ANEL certamente se pautará pela excelência técnica respeito aos contratos e em prol da segurança jurídica como sempre fez mais uma vez obrigada bom dia agradecemos a manifestação feita pela doutora Angela representante da Light passamos a palavra à procuradoria bom senhores diretores a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 421 de 2018 e como já consta do relatório basicamente a procuradoria acompanhou o entendimento da SFE que foi proferido no juiz de reconsideração apenas um ponto aqui foram várias não conformidades são seis não conformidades mas apenas para endereçar essa questão que foi colocada na sustentação oral a procuradoria acompanhou o entendimento da SFE de que não se pode realmente incluir unidades consumidoras que não são faturadas que são objeto de corte na apuração dos indicadores coletivos e aí a questão é bastante lógica porque os indicadores coletivos de qualidade eles visam aferir a qualidade da prestação do serviço ora se eu não presto o serviço como é que eu vou eu vou aferir a qualidade daqueles para os quais eu não presto o serviço efetivamente então realmente não faz sentido a interpretação que foi trazida pela light as outras questões assim são questões batidas ela alega por exemplo a caducidade da autuação por não ter sido respeitado o prazo de 45 dias entre a lavratura do TN entre a manifestação do TN e a lavratura do AI questão que já está batida inclusive simulada a súmula 12 de 2019 então não é uma questão que mereça maior aprofundamento e as outras questões são mais fásticas e técnicas ali que a própria SFE quando havia consistência na argumentação ela mesma reconsiderou por entender que algumas constatações realmente deveriam ser reformadas então por isso a procuradoria acompanhou 8 de junho da SFE e ela opina pela manutenção da autuação nos termos defendidos pela SFE no juízo de reconsideração bom diretor eu solicitei uma apresentação técnica e o Thompson melhor a SGE vai colocar o vídeo o Thompson vai só acompanhar Ricardo eu peço então que providencie a apresentação técnica bom dia a todos agradeço a oportunidade dada pelo senhor diretor Júlio para a SFE realizar esta apresentação técnica a qual versará sobre a fiscalização realizada na Light a respeito de indicadores de continuidade a apresentação está dividida em quatro tópicos inicialmente será realizada uma contextualização acerca da fiscalização em seguida será feita uma descrição das não conformidades e também da determinação aplicadas e por fim será feito um apanhado geral da dosimetria aplicada no presente processo então a fiscalização foi realizada no período de 4 a 8 de maio de 2015 e foi fiscalizado o ano de 2014 o objetivo da fiscalização foi verificar os procedimentos de coleta apuração registro armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição bem como os aspectos associados às compensações por violação dos limites de continuidade individual trata-se de uma fiscalização já tradicional na SFE e é considerada uma das mais importantes tendo em vista a importância dos indicadores de continuidade tanto para a regulação da distribuição quanto para a sua fiscalização foram registradas seis não conformidades e uma determinação no alto de infração a penalidade total aplicada foi de aproximadamente 12 milhões e após o juízo de reconsideração tal penalidade foi abrandada para 10 milhões deste ponto em diante irei tratar o entendimento da SFE exalado após juízo de reconsideração a não conformidade N1 refere-se a divergências significativas entre indicadores de continuidade coletivos por conjunto informados pela distribuidora a anel e aqueles calculados pela fiscalização a não conformidade N2 foi registrada uma vez que a light não apurou corretamente os indicadores de continuidade individuais e considerou unidades consumidoras não faturadas nos indicadores coletivos há diversos aspectos associados a não conformidade N2 são eles interrupções não contabilizadas erros nos horários de início e término de interrupções interrupções divididas em mais de uma unidades consumidoras para as quais não houve apuração dos indicadores e por fim utilização de unidades consumidoras não faturadas no cálculo dos indicadores coletivos tendo em vista que essa última questão foi bastante discutida no processo de fiscalização é importante aprofundarmos a análise desse aspecto pois bem as unidades consumidoras não faturadas citadas no slide anterior são caracterizadas por serem unidades desligadas ou seja com fluxo de potência igual a zero bem como com encargo de uso do sistema de distribuição igual a zero então inicialmente nós apresentamos os conceitos de DEC e FEC do conjunto o DEC é o somatório dos DICs das unidades consumidoras que compõem o conjunto dividido pelo número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no período de apuração e atendidas então aqui nós fazemos o destaque para os termos faturadas e atendidas pelos quais fica claro que aquelas unidades consumidoras desligadas não devem entrar no cômpito dos indicadores de continuidade o FEC tem um conceito semelhante é basicamente o somatório dos FICs do conjunto pelo número total de unidades consumidoras faturadas e atendidas também neste conjunto e aqui nós apresentamos um exemplo para ilustrar bem a questão nós temos três unidades consumidoras aqui a primeira com FIC igual a três interrupções e DIC igual a quatro horas a segunda com FIC igual a sete interrupções e o DIC igual a quatorze horas e a terceira unidade consumidora que está desligada e aí no caso o entendimento da SFE e da SRD é que o FEC deve ser calculado aqui por meio das três interrupções da primeira unidade consumidora mais sete da segunda dividido por duas unidades consumidoras o que dá o valor de cinco para o FEC já o DIC vão ser quatro horas da primeira unidade consumidora mais quatorze horas da segunda dividido por dois por duas unidades consumidoras o que perfaz o valor de nove horas porém a forma com que a Light está calculando esses indicadores é considerando no denominador a terceira unidade consumidora também no cômputo dos indicadores ou seja aqui no caso do FEC seria 3 mais 7 dividido por 3 e o DEC 4 mais 14 dividido por 3 o que faz com que haja uma redução nos valores dos indicadores então dando o segmento as não conformidades apuradas nós temos que a não conformidade N3 refere-se ao fato de que a distribuidora não realizou os expurgos corretamente então aqui basicamente foram expurgados desligamentos programados porém sem aviso ao consumidor e sem obedecer o horário programado e também expurgo indevido por dia crítico a não conformidade N4 foi apontada tendo em vista que a Light não calculou corretamente os valores das compensações aos consumidores pelas transgressões dos limites dos indicadores de continuidade individuais já a não conformidade N5 refere-se a ausência de pagamento ou pagamento em atraso das compensações devidas aos consumidores pelas transgressões dos limites dos indicadores de continuidade individuais por fim a não conformidade N6 refere-se ao fato de que a Light não apresentou na fatura todas as informações relacionadas com os indicadores de continuidade por meio da determinação DT1 foi solicitado para a Light recalcular os indicadores de continuidade individuais recalcular as compensações financeiras devidas e efetuar o pagamento das compensações adicionais obtidas como resultado da execução do item anterior e aqui para a determinação D1 foi proposto o prazo para cumprimento de 90 dias após a decisão irrecorrível tomada aqui no processo de fiscalização por fim neste que é o último slide da apresentação nós mostramos a dosimetria empregada pela SFE para cada não conformidade e por meio dessa tabela é possível fazer uma comparação das multas aplicadas vejam em um primeiro momento que em decorrência das não conformidades N1 e N3 as multas foram convertidas em advertência isso em decorrência da análise dos casos concretos já a não conformidade N6 é aplicada diretamente a advertência tendo em vista a tipificação da resolução normativa número 63 de 2004 então foram aplicadas as penalidades de multa para as não conformidades N2 N4 e N5 das quais a maior foi em decorrência da não conformidade N2 que é associada a apuração incorreta de indicadores de continuidade individuais bem como a consideração de unidades consumidoras não faturadas nos indicadores coletivos tal penalidade foi de 6 milhões que representa aproximadamente 60% do alto de infração então a segunda maior penalidade foi aplicada em decorrência da não conformidade N5 associada a ausência de pagamento ou pagamento em atraso de compensações foi de aproximadamente 3 milhões e 800 e por fim a não conformidade N4 que foi a terceira maior no valor de aproximadamente 800 mil reais e nota-se também que em grande medida o que diferencia essas três multas é o parâmetro da abrangência que trata-se de um parâmetro objetivo dado que a fiscalização é realizada por meio da análise de amostras e são contabilizadas dentro da amostra aquelas quantidade de anomalias verificadas então portanto um parâmetro bem objetivo encerra-se aqui a apresentação técnica da SFE e novamente eu agradeço a oportunidade de realizá-la bom muito obrigado Tomson pela apresentação do do caso bom diretores a apresentação do Tomson que incluiu inclusive um exemplo didático da maior questão envolvendo esse processo que foi a não conformidade número 2 a que trata da apuração dos índices de qualidade ele mostra que a Light tinha uma interpretação incorreta de como se fazer o cálculo desses indicadores e na prática por causa disso é a maior parte da penalidade onde o que o Tomson acabou de apresentar cerca de 60% do total mas de todo modo nas conversas que tivemos tanto com a Light quanto com as áreas técnicas foi identificado que é possível que este fato venha a alterar os parâmetros que hoje estão no contrato de concessão da distribuidora então por causa disso eu proponho que seja feita uma análise pela SCT SRD e SFE de eventual necessidade de alteração dos parâmetros que hoje estão no contrato de concessão da Light então dado a apresentação eu passo direto ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48.588 barra 2015 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Light em face do alto de infração aí número 13 de 2017 lavrado pela SFE no sentido de confirmar a decisão emitida pela SFE em juízo de reconsideração conforme despacho número 629 de 21 de março de 2018 de reduzir a penalidade de multa aplicada de 12.488.644 reais e 61 centavos para R$ 10.761.292,15 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável e voto também por determinar que SCT, SRD e SFE avaliem em processo específico e no prazo de 90 dias a repercussão da aplicação do entendimento hora definido na análise do recurso em face da não conformidade 2 do AI 13 de 17 da SFE sobre os indicadores de continuidade coletivo da Light e a eventual necessidade de correção no contrato de concessão da Light referente aos parâmetros relativos aos limites de qualidade exigidos da concessionária este é o voto diretores em discussão diretor Júlio senhores diretores só fazer um comentário eu eu para o julgamento do mérito das não conformidades que foram apontadas no alto de infração e que estão sendo trazidas agora para julgamento do diretor Júlio eu me encontro com impedimento regimental porque lavrei o alto de infração em discussão o 13 de 2017 e aí eu apenas me coloco como impedido no processo mas gostaria de discutir a determinação porque ela não faz parte do julgamento em si e aí eu acho que nessa perspectiva eu entendo bastante salutar nós já tivemos uma discussão dessa em outro processo onde faz-se necessário realmente verificar a correta apuração e a repercussão dessa forma de apurar nos indicadores da companhia então é só esse comentário que eu faço especificamente com relação à determinação doutor Júlio aqui sobre a determinação a gente vai estar por avaliar a correta forma de apurar os indicadores a apuração dos indicadores ele tem tem efeito também na indemnização que é paga aos consumidores correto então nessa determinação está abrangida também as possíveis consequências naquelas indemnizações que são feitas eu acho melhor deixar explícito diretor André porque não está explícito isso não perfeito porque assim nós temos que apurar e dar consequência dela a efetividade das indemnizações assim como você coloca corrigir o contrato de concessão a perspectiva de corrigir o contrato de concessão é também porque aqueles índices que constam lá constam com base numa apuração que está sendo posta em análise é isso então se a gente chegar a novo entendimento logo aqueles valores que estão postos no contrato também devem ser ajustados é nessa perspectiva só deixar mais claro é que esses números que hoje estão no contrato foram calculados com a interpretação que a Light tinha da regra então como agora a gente está dizendo essa interpretação está incorreta vai ter implicação nos números que hoje estão lá então a avaliação é para se identificar que o número que está lá está incorreto providenciar a correção por meio de um aditivo contratual não perfeito e aqui também se tiver incorreto com certeza afetou os conjuntos lá individuais que merecem indenização e aí isso deve ser feito de acordo com o valor que vier a ser aprovado como correto talvez possa ter consequências sim perfeito então em votação voto com o relator como eu citei como eu citei só um momentinho diretor André eu eu acompanho o voto na perspectiva da determinação exarada quanto ao mérito do alto de infração encontro-me impedido regimentalmente por ter lavrado o alto de infração 13 de 2017 perfeito perfeito também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por maioria dos votantes são diretor Júlio diretor Elisa e eu conhecei no mérito do aprovimento parcial recurso administrativo interposto pela Light em face do alto de infração 13 de 2017 lavrado pela SFE no sentido de confirmar a decisão emitida pela SFE em juízo de reconsideração conforme o despacho 629 de 2018 de redução da penalidade mútua aplicada de 12 milhões e 482 para 10 milhões e 761 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável a diretoria da ANEL decidiu aqui pelos todos os votantes da reunião no caso diretor Elisa diretor Júlio diretor Sandoval e eu determinar a SCT a SRD e a SFE que avalie em processo específico e com prazo de 90 dias a repercussão da aplicação do entendimento ora definido na análise do recurso em face a não conformidade NC2 AI 13 2017 aqui doutor Júlio dando todas as consequências cabíveis que aí abrange a questão das indenizações sobre os indicadores de continuidade coletivo da Light e a eventual necessidade de corrigir no contrato de concessão da Light os parâmetros relativos aos limites de qualidade exigidos da concessionária próximo item item 8 da pauta processo 48.500 003 91 barra 2000 traço 30 assunto regularização da cooperativa de eletrificação centro de acuí limitada seletro como permissionário de serviços públicos de distribuição de energia elétrica diretor relator sandovalde araújo feitosa neto a cooperativa de eletrificação centro jacuí limitada seletro daqui em diante denominada requereu em 25 de fevereiro de 2000 a instauração de processo administrativo com o fito de regularização como permissionária em cumprimento ao disposto na resolução resolução anel 333 de 1999 posteriormente alcançada pelo dispositivo da resolução anel 12 de 2002 em 2 de maio de 2006 foi publicada a resolução homologatória 331 que homologou a área de atuação da seletro em 2005 a anel iniciou o processo para cálculo das tarifas iniciais a metodologia baseou-se na resolução normativa 205 de 2005 que utilizava o SINCOR Sistema de Simulação de Tarifas entretanto 14 das 38 cooperativas regularizadas não aceitaram as tarifas calculadas pela anel e permaneceram como agentes autorizados classificados nesse caso como consumidores rurais com a manutenção dos descontos em TUSD e tarifa de energia praticando preços pelos serviços definidos pelos próprios associados de acordo com critérios por eles estabelecidos em 24 de outubro de 17 por meio da resolução normativa 780 a ANEEL aprovou o submódulo 8.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que trata da subvenção para cooperativas com reduzida densidade de carga em 29 de abril de 2020 a SFE por meio do memorando 167 encaminhou relatório de análise técnica da Celetro com o objetivo de fornecer subsídios para o processo de regularização do agente como permissionária em 13 de maio de 2020 a SCT por meio da nota técnica 296 apresentou proposta de enquadramento para regularização da Celetro na qualidade de permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica em 25 de maio de 2020 o processo foi a mim distribuído e em 1º de julho de 2020 a SGT por meio do memorando 131 informou o valor teto para a parcela B da Celetro conforme previsto na resolução normativa 813 de 2018 senhores diretores senhora diretora é o que se tem a relatar procuradoria bom senhores diretores a procuradoria ao longo desse processo de regularização da Celetro ela foi chamada a se pronunciar uma única vez em relação a um pleito que foi formulado pela cooperativa em que se questionava uma série de aspectos da regulação da regularização das cooperativas como foi exposto pelo relatório a Celetro inicialmente não aceitava as condições que foram estipuladas nos regulamentos da ANEL e aí veio um pedido se não me engano em 2018 e por meio desse parecido 282 de 2019 que a procuradoria falou basicamente é que esse pedido era esse temporário e demasiadamente genérico para questionar uma regulação que já vinha sendo aplicada há bastante tempo na agência e que do ponto de vista meritório a procuradoria não enxergava as ilegalidades que estavam sendo apontadas pela Celetro na regulamentação que foi expedida pela ANEL então sendo assim a procuradoria opinou pelo não conhecimento desse pedido da Celetro que pugnava pela análise de diversos aspectos que já tinham sido pacificados na agência Muito obrigado senhor subprocurador geral da ANEL doutor Eduardo Ramalho passo a leitura da fundamentação este voto analisa processo de regularização da cooperativa Celetro para enquadramento como permissionária prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica a decisão que encaminha no sentido de aprovar o enquadramento da Celetro como permissionária de serviço público de energia elétrica nos termos do artigo 4 da resolução 12 de 2002 farei aqui um pequeno histórico do processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural no Brasil pelo fato desse processo da Celetro ser o último processo de regularização que a ANEL está promovendo o esforço de regularização das cooperativas de eletrificação rural no Brasil remonta do ano de 1995 quando da edição da lei 9074 daquele ano que em seu artigo 23 estabeleceu que na prorrogação das atuais concessões de distribuição de energia elétrica o poder concedente deveria diligenciar no sentido de compatibilizar as áreas concedidas as empresas distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público de energia elétrica o parágrafo primeiro do artigo 23 da citada lei facultou ao poder concedente preservado o atual regime jurídico das cooperativas promover a regularização dessas cooperativas de eletrificação rural como permissionárias de serviço público de distribuição com o intuito de cumprir aquele comando legal em 16 de janeiro de 2002 foi publicada a resolução anel 12 por meio da qual foram estabelecidas as condições gerais para regularização de cooperativas de eletrificação rural em 26 de dezembro de 2005 foi publicada a resolução normativa 205 por intermédio da qual foram estabelecidos os procedimentos para o enquadramento de cooperativas de eletrificação rural como permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica bem como para a operação de instalações de distribuição de energia elétrica de uso privativo em área rural pela mesma resolução também foi aprovado o modelo de contrato de permissão a ser utilizado nos processos de regularização das cooperativas ao todo 52 52 cooperativas de eletrificação rural foram definidas pela ANEL como aptas para regularização dessas 51 cooperativas cumpriram e aceitaram os requisitos determinados pela legislação vigente e assinaram os respectivos contratos de permissão com a ANEL restando apenas o caso da seletro que hoje estamos a deliberar a regularização é importante pelo fato de que a cooperativa permissionária passa a estar sujeita às disposições constantes da legislação vigente superviniente ou complementar genericamente relativo aos serviços públicos e especificamente a energia elétrica como bem como as normas e regulamentos expedidos pelo poder concedente o que hoje não acontece com a seletro a prestação de serviço pela permissionária deverá ocorrer em conformidade com as normas legais contratuais e regulatórias pertinentes com especial atenção as obrigações e encargos fixados para garantia da qualidade e adequação do serviço para assegurar o cumprimento de tais parâmetros a permissionária estará sujeita à fiscalização da ANEEL que poderá contar com o auxílio do respectivo Estado a quem é possível por meio de convênio de cooperação delegar competências para o desempenho de atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços e instalações de energia elétrica o aperfeiçoamento na prestação do serviço pode ser observado a partir de diferentes indicadores principalmente os de continuidade do fornecimento de energia o DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC pelos gráficos 1 e 2 que apresentam os históricos dos indicadores DEC Brasil Permissionárias e FEC Brasil Permissionárias é possível observar a melhoria nos respectivos indicadores nos últimos cinco anos e aqui senhores diretores a gente sai aqui de um DEC aqui em 2005 de 28,38 aqui no mês 1 de 2005 para aproximadamente 15,87 ou seja fazendo uma conta rápida o DEC se reduziu ao longo desses 15 anos desculpa nos últimos cinco anos ele se reduziu em quase 50% então o que mostra aqui no caso do FEC desculpa do DEC e do FEC saindo de 17 interrupções para 10 interrupções o efeito benéfico para o consumidor da regularização dessas cooperativas e efeito esse que também passará a ser observado daqui em diante com a atuação da fiscalização e a submissão da Celetro aos regulamentos atuais e futuros a serem emanados por esta agência na regularização de cooperativas como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica podemos distinguir três marcos principais o primeiro deles a homologação da área de atuação dois a homologação das tarifas de suprimento e três a assinatura do contrato de permissão o tema da regularização das cooperativas de eletrificação rural especificamente a regularização da Celetro foi destaque na edição 629 de 7 de julho da agência infra veículo de comunicação que acompanha temas ligados ao setor de infraestrutura no Brasil apenas destacando esse processo estava na deliberação passada mas em função da minha ausência da reunião ele foi retirado de pauta no caso da Celetro a cooperativa encontra-se com a área de atuação homologada entretanto restam pendentes as etapas de definição das tarifas e de enquadramento no ambiente regulado como permissionária de serviço público diante da publicação da lei 13.360 que criou a subvenção para compensar o impacto tarifado da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de eletrificação rural a ANEEL tentou fazer a regularização das cooperativas de eletrificação rural que ainda não haviam sido regularizadas e solicitou a elas o envio de informações para definição das tarifas iniciais naquela ocasião somente a Celetro não enviou as informações solicitadas alegando não concordar em assinar o contrato de permissão nos moldes propostos pela ANEEL ocorre que o disposto no contrato de permissão nada mais é do que é determinado na legislação vigente do setor o contrato de permissão importante ressaltar foi aprovado na primeira reunião ordinária da diretoria de 8 de janeiro de 2008 havendo naquela ocasião participação de todas as áreas de regulação e de fiscalização da agência assim como a participação dos entes externos envolvidos no processo a partir da aprovação do submódulo do PRORET que estabeleceu os procedimentos acerca da subvenção para cooperativas a ANEEL por meio da resolução normativa 813 de 18 revisitou o marco regulatório para regularização das 14 cooperativas remanescentes o referido normativo foi resultado de ampla discussão com a sociedade em especial com a infracop objeto da audiência pública 79 de 17 tendo a ANEEL analisado e respondido cada uma das contribuições ali apresentadas como é possível constatar nas notas técnicas 104 de 23 de abril de 18 e 105 também da mesma data ambas da SGT assim nessa nova fase e considerando a metodologia descrita a ANEEL com êxito regularizou e publicou novas tarifas para as 13 permissionárias restando apenas a Celeto que ainda questionava a metodologia apresentada a Celeto atua nos municípios de Agudo Arroio do Tigre Caçapava do Sul Cachoeira do Sul Candelária Cerro Branco Encruzilhada do Sul Estrela Velha Ibarama Júlio de Castilhos Lagoa Bonita do Sul Lagoão Lavras do Sul Nova Palma Novo Cabrais Paraíso do Sul Passacete Rio Pardo Santa Margarida do Sul São Sapé São Sapé São Gabriel Segredo Sobradinho Vilha Nova do Sul Pinhal Grande Salto do Jacuí Santa Maria Restinga Seca e Dona Francisca Todos no Estado do Rio Grande do Sul Que abrange portanto áreas de concessão da CEE Distribuição RGE Sul e Nova Palma UEMPAL Conforme verificado e compatibilizado durante a instrução do processo administrativo e que consta na resolução homologatória diária 331 de 2006 A cooperativa forneceu a documentação exigida sendo constatada pela SCT e SFE a conformidade dos dados apresentados nos aspectos jurídicos técnicos administrativos e fiscais de acordo com a resolução ANEEL 12 de 2002 A Celetro atende um mercado diversificado entre as várias classes de consumidores localizados em áreas urbanas e rurais Dessa forma com base nas constatações de campo e em relação aos aspectos analisados entende-se que cabe a emissão de ato administrativo desta agência regularizando sua situação como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica A efetivação da regularização da cooperativa como permissionária requer a assinatura de contrato de permissão com a ANEEL por delegação do poder concedente instituindo permissão de caráter individual e sem exclusividade para a exploração a título precário do serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas de permissão delimitadas pela resolução homologatória diária 331 de 2020 que foram citadas em parágrafos anteriores pelo prazo previamente determinado de 30 anos com a possibilidade de prorrogação por igual período A cooperativa permissionária passa assim a estar sujeitas a todas as disposições da legislação vigente superviniente ou complementar genericamente relativa aos serviços públicos e especificamente à energia elétrica bem como as normas e regulamentos expedidos pelo poder concedente e pela ANEEL Por todo o exposto concluo que a cooperativa de eletrificação rural Centro Jacui Limitada Celetro está em condições de celebrar o contrato de permissão passando assim a condição de permissionária de serviço público de energia elétrica De acordo com a resolução normativa 813 de 2018 a parcela B da concessionária parcela B teto da concessionária desculpe da permissionária calculada de acordo com o submódulo 8.1 do PRORET deve constar da resolução de enquadramento dessa forma a SGT com base no laudo de avaliação de 31 de janeiro de 2020 encaminhado pela cooperativa e segundo os procedimentos estabelecidos informou que o valor calculado para a parcela B teto foi de R$ 39.682.329,49 na base data base de julho de 2020 passo então a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 001391 de 2020 voto por autorizar o enquadramento da cooperativa de eletrificação Centro Jacui Celetro como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do artigo 4º da resolução 12 de 2002 senhores diretores e senhora diretora este é o voto em discussão bom senhores diretores como o diretor Sandoval bem relatou esse processo se reveste de um de um marco importante pois trata-se da última cooperativa cooperativa a ser regularizada diante de um universo que temos hoje de 52 permissionárias e 13 cooperativas autorizadas o cooperativismo contribuiu muito com o desenvolvimento desse país sobretudo na região sul do Brasil a primeira cooperativa de eletrificação rural de que a gente tem notícia foi a cooperativa de força e luz de quatro irmãos em 1941 portanto há 79 anos atrás essa cooperativa foi criada no então município de José Bonifácio hoje município de Erechim no estado do Rio Grande do Sul teve 23 associados fundadores e aqui começa a bela história do cooperativismo hoje eles respondem por 1% de atendimento ao mercado do setor elétrico nacional são 530 mil consumidores atendidos por cooperativo e um total de 2.900 gigawatts horas de energia fornecido no ano passado no ano de 2019 e a agência promove como bem destacado pelo relator diretor Sandoval uma regulação adequada à realidade do cooperativismo o relator fez essa reflexão e na regulamentação do anel nós temos um regime econômico próprio e específico tem-se o desconto nas tarifas de suprimento em processo de redução tem o processo tarifário simplificado exemplo a regra de cálculo da parcela B e nós a agência entende que as cooperativas elas são importantes para o setor elétrico tanto é que recentemente teve um aumento do prazo de concessão de 20 anos para 30 anos de 26 permissionáveis e todo esse processo que se finaliza agora diante do relato do diretor Sandoval ele teve início lá em 2008 portanto há mais de 10 anos atualmente são das 52 permissionárias 51 são regularizadas faltando apenas a regularização da seletro por isso eu digo que essa decisão é um marco histórico para o setor elétrico brasileiro as cooperativas elas tem um modelo de governança é mais próximo do consumidor um atendimento que via de regra é praticamente personalizado os consumidores conhecem e tem trato pessoal com a direção da cooperativa e os consumidores nessa perspectiva eles se sentem parte da distribuidora e eu relembro aqui que no último prêmio o anel de qualidade dentre as 25 primeiras distribuidoras apenas 3 eram concessionárias 22 eram cooperativas isso fruto da dessa amistosidade na relação quem é atendido e direção da empresa a seletro como o diretor Sandoval bem colocou atua e citou os municípios atua em 29 municípios no Rio Grande do Sul a sua sede é em Cachoeira do Sul e abrange áreas de concessão da CE da RGE Sul e também da Nova Palma Energia a empresa foi fundada em 9 de setembro de 1969 portanto praticamente 50 anos e hoje passa a ser então a última empresa do cooperativismo a ser regularizada e aqui senhores diretores eu gostaria de trazer dois pontos a reflexão desta agência o primeiro é a questão da redução progressiva da subvenção tarifária por baixa densidade de carga que está na lei 13.360 de 2016 na oportunidade anel ao regulamentar a lei em 2017 acatou o pleito das cooperativas em reduzir de forma mais suave a subvenção atendendo o espírito da lei que era o de beneficiar as cooperativas com menor densidade de carga e esse era o trade-off as cooperativas com menor densidade de carga costumam ter uma tarifa mais elevada porque não tem densidade de carga para rateio dos custos entretanto a qualidade do serviço prestado é notória que é bem superior às outras empresas então é necessário a gente buscar soluções alternativas para reduzir tarifas das cooperativas e um exemplo bem sucedido que aconteceu é sair do seu supridor tradicional e buscar outras formas de aquisição de energia e o outro ponto que eu gostaria de deixar de reflexão é sobre o novo papel da prestadora de serviço de distribuição de energia elétrica com os recursos energéticos distribuídos os redes como smart grid que são as redes inteligentes a inteligência analítica o big data a resposta da demanda o cyber security com a segurança da informação entre tantas outras tendências já são uma realidade e vão mudar a nossa maneira de interagir no setor elétrico e as cooperativas tem um importante papel tem uma oportunidade de se tornarem atores e protagonistas no processo da modernização do serviço de distribuição no Brasil então fica aqui o nosso registro fica aqui os parabéns ao trabalho de todos os envolvidos na ANEL sobretudo a todo o time da SCT que teve a frente desse trabalho liderado pelo superintendente então a gente parabeniza esse trabalho que lá que iniciamos em 2008 era uma meta da agência de diversas diretorias que passaram aqui na agência de 2008 até agora e finalmente a gente consegue regularizar a última cooperativa do Brasil então parabenizo todos os envolvidos nesse trabalho parabenizo o relator da matéria uma matéria histórica o diretor Sandoval obrigado senhor diretor geral também agradeço a toda a equipe que com muita com muito entusiasmo queria encerrar esse processo então em votação eu acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria do anel por unanimidade decidiu enquadrar a cooperativa de eletrificação centro de acui limitada seletro como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do artigo 4 da resolução 12 de 2002 sendo portanto essa a última cooperativa que não era regularizada no país atualmente então eram 51 com essa decisão agora temos 52 permissionárias regularizadas de energia elétrica próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 00 1946 barra 2020 traz 31 assunto recurso administrativo interposto pela mineração vale verde do Brasil limitada infarço do despacho número 1464 barra 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT quem deferiu o pedido de excepcionalidade temporária aos requisitos mínimos dos procedimentos de rede para o arranjo do barramento da subestação Serrote diretor relator Júlio César Rezende Ferraz informa que é um pedido de sustentação oral para este item por meio da portaria número 54 de 1º de março de 2019 a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia reconheceu que a alternativa de acesso à rede básica do sistema interligado nacional para a conexão da unidade consumidora mineração vale verde projeto Serrote atendia aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes e estava compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de 5 anos em 11 de setembro de 2019 o operador nacional do sistema elétrico emitiu o parecer de acesso 2019 PA0180 e em 5 de novembro de 2019 por meio da resolução autorizativa 8337 a ANEL autorizou o acesso da MVV à rede básica por meio da carta sem número de 16 de março de 2020 que encaminhou o ofício número 01 a MVV apresentou o requerimento a SRT e a SCT com vistas à aprovação de excepcionalidade temporária aos requisitos para arranjo de barramento de estações e estabelecidos no procedimento de rede para conexão da subestação Serrote à rede básica por meio do ofício 46 de 26 de março de 2020 a SRT solicitou ao ONS a avaliação da proposta da MVV quanto ao atendimento aos critérios de confiabilidade e segurança em 15 de maio de 2020 por meio da carta 320 o ONS apresentou sua manifestação por meio do despacho 1464 de 25 de maio de 2020 com fundamento na nota técnica 53 de 25 de maio de 2020 a SRT decidiu por indeferir o pedido da mineração Vale Verde do Brasil de excepcionalidade temporária aos requisitos mínimos dos procedimentos de rede para o arranjo do barramento da subestação Serrote por meio do ofício 02 de 5 de junho de 2020 a MVV interpôs recurso administrativo em face do despacho 1464 por meio do ofício 75 de 9 de junho de 2020 a SRT solicitou manifestação sobre os argumentos técnicos apresentados no recurso ao ONS que atendeu ao pedido em 18 de junho de 2020 por meio da carta 376 por meio da nota técnica número 65 de 29 de junho de 2020 a SRT concluiu que as alegações apresentadas pela MVV em seu recurso ao despacho 1464 não motivam a alteração da decisão proferida recomendando assim o conhecimento e indeferimento do recurso em 6 de julho de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria esse é o relatório procuradoria não não tem sustentação sim tem sustentação oral para o item do senhor Raimundo de Paula Batista Neto representante da MV ver apresados senhores obrigado pela oportunidade vou fazer uma breve apresentação mostrando em resumo o nosso pleito e o motivo porque nós estamos solicitando essa é a área do projeto em 20 de janeiro esse ano e a situação no projeto era exatamente essa o projeto está localizado próximo de Maceió 1.800 quilômetros de Brasília e 740 de Maceió a sua área industrial é dista cerca de 21 quilômetros da Arapiraca 3 onde vai se conectar na Arapiraca 3 será feita uma expansão entendeu o diagrama abaixo mostra que você tem o peito do projeto e mais um outro bem vai estar disponível então tem um bem aqui um bem na SES para novos acessantes o nosso time linha de tempo mostra que nós começamos com a portaria em março do ano passado e estamos terminando em junho desse ano com o parecer da SRT a maior foi no dia 24 quando nós fizemos uma reunião da SRT e SCT nas reuniões que nós tivemos ao longo do ano a ideia inicial é que seria possível uma barra CIF dentro daquilo que o ONS vinha praticando depois tomamos conhecimento que não isso não seria mais possível e que deveria ser aplicada a barra principal e para ser isso após o vídeo após a videoconferência do dia 24 houve uma decisão da diretoria de que nós deveríamos implementar a barra principal de transferência independente da decisão da ANEL que levaria muito tempo para se tomar decisão conforme está se ocorrendo agora dessa forma foi ao mercado a empresa contratou a CIMES e a VISION para implantar essa barra principal e daí o projeto passou a trabalhar entendeu em termos de prazos e o prazo razoável seria 30 de 6 para essas barras principais de transferência estar totalmente instalada o próprio operador do sistema na sua segunda resposta disse que a data de 30 de 6 não afetaria em nada o sistema daquela região agora do ponto de vista do pleito da IVV a grande questão por trás disso é a questão desse prazo porque devido ao momento que vive o Brasil uma covid-19 essa pandemia levou o Brasil a decretar uma calamidade pública os governadores e prefeitos decretaram quarentena e fecharam indústrias isso tudo é do conhecimento da ANEL que tem feito um trabalho muito bom para resolver os problemas de vida da covid-19 então todas as obras em execução a partir de março desse ano estão sofrendo um grande impacto em seu econômico uma questão de zonomia também é uma vez que o projeto está tendo tanto afetado entendeu o que era de se explicar com um contingente de 1400 pessoas sendo presenta só na parte do sistema e além disso nós temos um grupo de investidores oriões da Inglaterra que tem grande zelo com a segurança do trabalho e todo esse conjunto de 1400 pessoas qualquer problema que ocorra lá imediatamente paralisado o serviço para que seja feito de quarentena de quem apareceu infectado e esse grupo gente ele está investindo no Brasil um milhão nesse projeto que viram realidade para Alagoas e para a região de Arapiraca criando milhares de empregos diretos e indiretos então nossas últimas considerações são de que acreditamos na acessibilidade da diretoria da ANEL do diretor de relator Júlio para que leve em conta para essa excepcionalidade e que seria no prato de mais seis meses para a implantação da PT na SSROT inclusive por conta do Covid-19 não há como a gente garantir esse cronograma e a gente entende que a acessibilidade de vocês terá no sentido de evitar que esse investidor seja penalizado duplamente está incluindo a barra está incluindo atendendo toda a condição do procedimento de rede está com tudo contratado só precisa que os senhores tenham sensibilidade eu tenho certeza que terão e dar esse prazo em mais seis meses acreditando nisso nós pedimos muito obrigado e agradecemos a todos uma boa tarde bem eu agradeço a manifestação do representante da MVV passo a parte da fundamentação do voto tem que ouvir aqui a procuradoria ah não se manifestou não então vamos lá diretor essa questão não 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 mas nesse caso eu acho que é porque realmente não tem questão jurídica não 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 sustentado aí do representante da empresa a gente analisa que é o pleito ele depende de um exercício de discricionalidade técnica da ANEL que não é uma questão propriamente jurídica por isso a procuradoria ela não vai se manifestar nesse caso agora sim né então passa a fundamentação trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela mineração Vale Verde do Brasil em face do despacho 1464 de 2020 emitido pela SRT por meio do qual se negou o provimento a solicitação da recorrente de não atendimento temporariamente aos requisitos estabelecidos no procedimento de rede para o arranjo de barramentos na subestação Serrote no documento inicialmente endereçado a SRT a MVV apresentou os seguintes pedidos um que a não informe a ONS em caráter emergencial para os efeitos das DAPRs que a não instalação na subestação Serrote da barra principal de transferência e dos disjuntores de transferência e de transformador não é impeditiva para a energização da SRT e dois que não sendo possível manter o que consta na portaria 054 da SPE MME de configuração barra simples a anel emita despacho estabelecendo as condições e prazo para instalação pela MVV da barra principal de transferência ou barra dupla quatro chaves bem como dos disjuntores de transferência do disjuntor de transformador na subestação Serrote a MVV solicita o prazo mínimo não antes de dezembro de 2023 ou um prazo de 12 meses a partir de comunicado oficial de um novo acessante ressaltando que este prazo não pode ser inferior a 12 meses pois é o mínimo necessário para aquisição e instalação dos referidos componentes ao analisar o pedido por meio da nota técnica 5.3 de 2020 a SRT apresentou pormenorizada a narrativa dos fatos de forma a não remanescer em dúvidas de que a requerente sabia desde o início da necessidade do atendimento aos procedimentos de rede ressalva existente já na portaria número 5.4 do Ministério de Minas e Energia de fato seguiram-se a portaria o parecer de acesso reuniões com o ONS e reuniões com a ANEL bem como a própria resolução autorizativa 8337 de 2019 todos no sentido de ratificar a necessidade de atendimento ao previsto nos procedimentos de rede qual seja a implantação de barramentos na configuração final em barra dupla quatro chaves como será visto mais à frente eventual não cumprimento dependeria necessariamente do consentimento da ANEL mediante decisão colegiada na nota técnica esclarece que o pretendido pela MVV se resume a análise do pleiteado no item 2 uma vez que o afastamento do requisito estabelecido procedimento de rede que é o item 1 do pedido deles é de competência da diretoria da ANEL nesse sentido a SRT faz adequada referência ao item 7.3.1 do submódulo 2.3 requisitos mínimos para subestações e seus equipamentos dos procedimentos de rede aprovado pela resolução normativa 756 de dezembro de 16 de dezembro de 2016 que trata dos requisitos para arranjo de barramentos para subestações de uso exclusivo de consumidor com conexão a instalações sob responsabilidade de concessionário de transmissão e aqui eu leio o destaque o arranjo é de barramentos para barramentos de tensão igual a 230 KV arranjo barra principal e transferência com possibilidade de evolução para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves ou arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves quando consultado sobre matéria o ENS por meio da carta 320 de 2020 apresentou o seguinte entendimento leio aqui a parte em destaque assim sendo a MVV deve implantar a subestação serrote com configuração em barra principal e transferência e com arranjo físico que permita a evolução para barra dupla quatro chaves conforme estabelecidos procedimentos de rede evitando assim prejudicar a viabilidade de novos acessos a essa instalação e ou comprometer a confiabilidade na rede básica no caso de instalações passem eventualmente a integrá-la note-se que o tema é tratado de forma objetiva no submódulo 2.3 procedimento de rede existindo no máximo a possibilidade de emprego temporário do arranjo do tipo barra principal e transferência já estando prevista a necessidade de evolução para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves em caso de conexão de um segundo usuário diante do exposto a SRT conclui que a proposta compromete a confiabilidade das próprias instalações do acessante podendo vir a prejudicar a viabilidade de novos acessos no ponto de conexão e a confiabilidade da rede básica e que não há impedimento técnico ou outra motivação que justifique a proposta de configuração provisória apresentada assim concluiu o SRT que o requerimento deveria ser indeferido decisão essa consubstanciada no despacho número 1464 de 2020 e resignada a MVV interpôs recurso administrativo por meio do qual apresentou os argumentos que explora a seguir a recorrente resgata a versão 2.0 não mais vigente do submódulo 2.3 procedimento de rede esse era o que vigia até dezembro de 2016 nessa versão era permitido o arranjo em barra simples no estágio inicial de uma subestação como a subestação serrote com possibilidade de evolução para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves esclarece que tais condições iriam lhe atender tecnicamente conforme dispõe a nota técnica número 65 de 2020 da SRT a mudança da norma decorreu de alterações aprovadas por meio da resolução normativa 756 de 16 de dezembro de 2016 promovidas após consulta pública realizada com a transparência característica dos processos da ANEL portanto amplamente conhecido pelo mercado é justamente por estar vigente desde janeiro de 2017 que tais obrigações devem ser cumpridas a consulta pública é a ferramenta por meio da qual a ANEL submete ao escrutínio da sociedade o desenvolvimento de novos regulamentos bem como o aperfeiçoamento de novos existentes de forma que seu produto traduza o melhor entendimento sobre a matéria naquele momento não cabe portanto referências à versão anterior não mais em vigência tampouco discussões acerca dos fundamentos da versão atual encerrados quando da conclusão do processo de consulta pública note-se que a portaria número 5.4 do MME já trazia consigo tal ressalva o que em verdade nem precisaria ter sido dito então no parágrafo único do artigo segundo especifica que as instalações relacionadas nesse artigo deverão observar os procedimentos de rede na sua última versão aprovados pela ANEL e os padrões técnicos da concessionária de transmissão acessada a recorrente também comenta a interpretação dada pela SRT a manifestação do ANS qual seja que a proposta implica no comprometimento da confiabilidade das instalações do acessante podendo vir a prejudicar a viabilidade de novos acessos no ponto de conexão e a confiabilidade da rede básica em defesa do seu ponto de vista a MVV alega que um o arranjo barra simples constava antes dos procedimentos de rede e por isso atendia a todos os requisitos de segurança e confiabilidade operacional dois para um consumidor livre como a MVV a confiabilidade dos arranjos é a mesma e três a CHESF descarta de forma categórica a afirmativa de que a configuração proposta pela MVV poderia prejudicar a confiabilidade da rede básica entendo que o primeiro ponto já se encontra fundamentado dispensando novos esclarecimentos esse primeiro ponto é aquele que diz que um dia a versão dos procedimentos de rede já previu esse tipo de arranjo quanto ao item 2 importa esclarecer que os procedimentos de rede também consideram a possibilidade de que novos agentes venham se conectar a essa subestação no futuro de forma provisória o submódulo 2.3 inclusive autoriza que a subestação seja construída em arranjo barra principal e transferência para em eventual conexão de outro agente possa haver evolução para a barra dupla a quatro chaves configuração padrão na tensão de 230 caveira na rede básica não é no entanto o que pretende a MVV que propôs a utilização de configuração de barramentos simples quanto ao terceiro item reproduz a manifestação da CHESF com base nos documentos e desenhos apresentados a CHESF entende que a proposta de configuração provisória na subestação Serrote é de exclusiva responsabilidade da MVV mantendo-se a subestação Arapiraca 3 em configuração barra dupla de disjuntor simples a quatro chaves conforme padrões da subestação dessa forma entende a CHESF que a solução não interfere nas instalações otorgadas à CHESF impõe esclarecer que a transmissora apenas ressalta que a proposta não interfere nas instalações sob a responsabilidade dela sendo essa de inteira responsabilidade da MVV e que a subestação Arapiraca 3 permanecerá na configuração padrão barra dupla quatro chaves a MVV ainda apresenta resumidamente os seguintes argumentos a a configuração proposta não traria problemas à conexão futura de novos acessantes pois a subestação foi projetada para evoluir para a barra dupla e dois um novo acessante poderia utilizar a subestação Arapiraca em lugar da subestação Serrote item 2 item B a exigência implicará custos adicionais de aproximadamente oito milhões de reais sendo possível a conexão a conexão de um novo acessante nunca veria a ocorrer e no item C no caso de eventual conexão de um novo acessante esse estaria beneficiando se beneficiando de um subsídio da MVV sendo que essa solução concorreria em vantagem com uma conexão via equatorial distribuidora quando do estudo de mínimo concurso global Diante desses questionamentos a SRT solicitou nova manifestação do INS que basicamente ratificou o entendimento já exposto na primeira manifestação O operador confirmou que a configuração provisória proposta compromete apenas a confiabilidade das instalações da MVV que são inicialmente de uso exclusivo sem afetar a confiabilidade do restante da rede Entretanto O submodo 2.3 do procedimento de rede tem como objetivo estabelecer e garantir os requisitos mínimos para o arranjo das substações de uso exclusivo de 230 KV de forma a não criar óbice a viabilidade de novos acessos Assim o não atendimento a este requisito compromete a confiabilidade futura na condição em que as instalações deixem de ser de uso exclusivo e passem a integrar a rede básica Em que pese os argumentos trazidos pela requerente corroboram o entendimento apresentado na nota técnica 65 da SRT de que não há justificativa para que a regra seja afastada para o presente caso vigente desde janeiro de 2017 o submodo 2.3 do procedimento de rede era de conhecimento do agente que em diversas oportunidades foi advertido da necessidade de cumpri-lo Passo então ao dispositivo Diante do exposto do que consta no processo 48.500 001946 de 2020 voto por conhecer ou no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela mineração Vale Verde do Brasil em face do despacho 1.464 de 2020 para no mérito negar-lhe provimento diretores esse é o voto esse é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela mineração Vale Verde do Brasil limitada em face do despacho 14.64 2020 para no mérito negar-lhe provimento Bom, senhores diretores são meio de 40 temos um processo para ser deliberado ainda pergunto se podemos todos concordam vamos avançar da diretora Elisa Sim Ok, secretário então pode avançar o último processo da pauta O último processo do dia item 7 processos 48.500.000.28 barra 2020 traço 94 48.500.000.088 barra 2020 traço 15 48.500.000.969 barra 2020 traço 28 Assunto pedido de reconsideração interposto pelas empresas Coppel Geração e Transmissão S.A. e Coppel Distribuição S.A. em face do despacho número 1337 barra 2020 que anuiu com a celebração de contratos de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas SWAP entre a Coppel Telecom e a Coppel Distribuição S.A. pelo prazo de 20 anos e deu outras providências diretora relatora Elisa Basso Silva Bom dia a todos em 25 de maio de 2020 foi publicado o despacho 1337 de 12 de maio de 2020 por meio do qual entre outras providências a ANEL anuiu com a transferência de ativos e a celebração de contratos de uso entre as empresas Coppel Telecomunicações Coppel Telecom e a Coppel Distribuição Coppel D e Coppel Geração e Transmissão Coppel GT de forma resumida apresenta as operações aprovadas transferência de propriedade de cabos para raios com núcleo de fibras óticas chamados cabos OPGW da Coppel Telecom para Coppel D e para Coppel GT celebração de contratos de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas SWAP entre Coppel Telecom e Coppel D e entre a Coppel Telecom e a Coppel GT pelo prazo de 20 anos sem possibilidade de renovação transferência de propriedade de torres de comunicação da Coppel Telecom para Coppel D celebração de contrato de sessão de uso de espaço nas estações de rádio e torres de comunicação entre a Coppel Telecom e a Coppel D pelo prazo de 30 meses sem possibilidade de renovação por meio do mesmo despacho 1337 ficou também determinada a não aplicação da regra de captura de valores estabelecida no submódulo 2.7 e 9.1 do Proret nos processos tarifários da Coppel D e da Coppel GT no que diz respeito ao uso dos cabos para raios com núcleo de fibras óticas em 4 de junho de 2020 a Coppel D e a Coppel GT interpuseram um pedido de reconsideração em face do citado despacho solicitando ajustes na decisão requerem reconsideração da vedação expressa de renovação dos contratos de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas swap e do contrato de sessão de uso de espaço nas estações de rádios e torres de comunicação no caso dos contratos referentes a fibras óticas pedem que sejam aprovadas minutas de contrato com a previsão da possibilidade de eventual renovação por vontade das partes condicionando a efetiva renovação a obtenção de prévia e expressa anuência do órgão regulador à época da renovação no caso do contrato de uso de espaço nas estações de rádio e torres de comunicação pedem que seja permitida a possibilidade de renovação por vontade das partes respeitando-se o limite legal de 60 meses na sessão do sorteio público ordinário número 22 realizado em 8 de junho de 2020 foi designada a relatora da matéria nos dias 26 de junho e 8 de julho de 2020 realizei reunião com representantes da Copel oportunidades em que expuseram os argumentos apresentados no pedido de reconsideração é o relatório procuradoria bom senhores diretores a procuradoria ela se pronunciou inicialmente no pedido original pelo recomeio do parecer 143 de 2020 e não viu na oportunidade nenhum óbvio a aprovação da operação a questão é trazida no pedido de reconsideração é quanto a decisão da ANEL de restringir a possibilidade de renovação do contrato realmente isso não foi objeto nosso aparecer na oportunidade mas analisando aqui de forma preliminar e perfunctória a questão não vemos também nenhum impedimento tendo em vista que o que a diretoria buscou preservar naquela assentada é a competência da ANEL para regular esses compartilhamentos de infraestrutura então se eu permito uma renovação automática sem nenhum limite nada é como se eu tivesse abrindo mão dessa competência de regular o compartilhamento de infraestrutura então eu acredito que a ANEL tem essa competência para no futuro quando houver uma renovação da manifestação de vontade para ampliar o prazo de que a regulação que trata desse tema de compartilhamento de infraestrutura seja aplicada e eu acho que foi isso que foi o racional que fez com que a ANEL vedasse a renovação eu entendo até que pode haver um novo contrato com a mesma Copel com a Copel GT e Copel Telecomunicação desde que se observe a resolução que trata de compartilhamento de infraestrutura esse é o ponto Obrigada Eduardo Bom trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela Copel distribuição e pela Copel transmissão e geração em face do despacho 1337 de 2020 conforme a análise dispõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de conhecer o recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento com proposta de ajustes na decisão sobre a possibilidade de eventual prorrogação dos contratos anuídos e o pedido de reconsideração ele é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade e interesses processuais razão pela qual deve ser reconhecido passando ao mérito por meio da decisão hora questionada tratando especificamente dos contratos de sessão recíproca de direito de uso de fibra ótica swap as recorrentes elas receberam anuência da ANEL para a celebração desses contratos com a Copel Telecom pelo prazo de 20 anos nos termos das minutas de contratos aprovadas ocorre que a decisão foi expressa quanto a vedação da possibilidade de renovação de tais contratos fazendo assim reparo as minutas de contratos submetidas a ANEL que previam vigência de 20 anos com possibilidade de renovação mediante acordo entre as partes ao motivar o encaminhamento proposto que culminou o despacho 1337 o diretor relator indicou que há vantajosidade na operação de transferência de propriedade de cabos para raios OPGW da Copel Telecom instalado sobre linhas de transporte de energia elétrica para Copel D e para Copel GT condicionada a garantia do acesso pela Copel Telecom as fibras óticas dos cabos para raios OPGW transferidos a Copel D e a Copel GT e a garantia do acesso da Copel D e da Copel GT às redes de fibras óticas Backbone AS da Copel Telecom o relator também destacou que os contratos de seção recíproca de direito de uso de fibras óticas só existirão caso ocorra a transferência de propriedade dos cabos para raios OPGW da Copel Telecom para Copel D e para Copel GT nesse contexto entendeu que em razão da condição casada de receberem doação os ativos somente se restar garantido acesso às fibras óticas dos cabos transferidos a operação original não se caracterizaria como compartilhamento de infraestrutura nessas condições a diretoria colegiada viu sentido em afastar os dispositivos da resolução conjunta número 1 de 99 e da resolução normativa 979 de 2017 especificamente os que tratam de preço monetização em prol da modicidade tarifária e de publicidade antecipada de disponibilidade de infraestrutura contudo conforme expresso na vedação de prorrogação dos contratos entendeu que o afastamento das regras de compartilhamento deveria ser aplicado apenas pelo prazo inicial de 20 anos as recorrentes por sua vez alegam que a vedação de renovação dos referidos contratos impõe a necessidade de realização de investimentos pela Copel DGT e pela própria Copel Telecom em redes próprias de fibras óticas bem como pode acarretar potencial perda significativa de valor para o negócio vislumbrado pelo grupo Copel com o desinvestimento da Copel Telecom também entendem que as motivações expostas para aprovação da celebração dos contratos são as mesmas razões que ensejam a possibilidade de prorrogação caso se mantenha a necessidade de acesso recíproco às fibras óticas por ocasião do término da vigência do contrato acrescenta que a avaliação das minutas contratuais realizadas pelas superintendências da ANEL e Procuradoria Federal não indicou qualquer ressalva a possibilidade de renovação das avências segundo a Duzem a infraestrutura de cabos óticos é essencial para a prestação atual do serviço de energia elétrica e de telecomunicação assim como será no futuro incluindo o conceito de expansão e modernização desses serviços e a possibilidade de renovação dos contratos por acordo entre as partes resguardaria a modicidade tarifária no setor elétrico diante do custo evitado pelas recorrentes seja com a instalação de cabos desta natureza após o término da vigência dos contratos seja com o pagamento pelo uso da referida estrutura a ser contratado daqui 20 anos ou seja a operação representaria benefício econômico para o setor à medida que não oneraria o consumidor de serviço público de energia elétrica e do mesmo modo a possibilidade de renovação proporcionaria os mesmos benefícios que envolvem a operação já anuída inicialmente cabe esclarecer que o fato de a limitação de prazos aos termos de anuência não ter sido sugeridas pelas superintendências ou pela Procuradoria Federal não deve ser lido como restrição à decisão da diretoria as análises técnicas das superintendências e a opinião jurídica da Procuradoria Federal tem grande relevância para a instrução do processo mas a decisão cabe ao colegiado segundo as motivações expressas no voto condutor feito esse esclarecimento passo a análise do mérito do pedido ao apreciar o arrasoado pormenorizado das recorrentes quanto a questão particular da possibilidade de renovação do contrato concluo que não há motivação para que se permita renovação automática dos contratos de seção recíproca do direito de uso de fibras óticas apenas por acordo entre as partes sem prévia análise da ANEL e do arcabouço regulatório vigente após os 20 anos iniciais nesse aspecto destaca o trecho do voto do diretor Efraim que acertadamente pontua que encerrados os 20 anos eventuais novas contratações deverão ser realizadas à luz da regulamentação e dos dispositivos legais aplicáveis não se aplicando automaticamente o afastamento de normativos vigentes por sua vez a deliberação do colegiado teve por base a análise da conveniência e oportunidade desses contratos considerando o cenário atual e os benefícios hoje vislumbrados pela negociação contudo não há como antiver as conclusões que resultariam de avaliação semelhante realizada daqui 20 anos dessa forma diante da impossibilidade de antecipar essa análise propõe singela adequação da decisão proferida no despacho 1337 no sentido de estabelecer que eventual prorrogação da vigência dos contratos de seção recíproca de direito de uso de fibras óticas depende de prévia anuência da ANEL condicionada as adequações e as condições contratuais à regulamentação vigente à época do pedido de prorrogação dessa forma o afastamento das regras estabelecidas no submódulo 2.7 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária estaria limitado ao período de vigência dos contratos havendo pedido de provocação as condições para esse feito devem ser reavaliadas pela ANEL considerando a regulamentação vigente à época e os benefícios esperados ao contexto do pedido de renovação falando agora do contrato de seção de uso e espaço nas estações de rádios e torres de comunicação sobre esses contratos a Copel D recebeu anuência da ANEL para celebrar com a Copel Telecom pelo prazo de 30 meses sem possibilidade de renovação também para esse contrato as recorrentes pedem reforma da decisão para possibilitar a renovação contratual por mais 30 meses e aduzem que 5 anos ou 60 meses seria o prazo legalmente permitido para a vigência desse contrato acrescentam as recorrentes em seu favor que a operação não prejudicaria a isonomia e a livre competição por inexistir concorrentes que possam atender as exigências de compartilhamento para o caso específico em questão pois as torres de comunicação em tela são ativos de interesse das duas empresas e já possuem utilização por ambas também afirmam que serão praticados preços e prazos de compartilhamento justos e razoáveis e compatíveis com os valores de mercado através de um modelo de contratação que também é prática de mercado a celebração do contrato de sessão de uso de espaço nas estações de rádio e torres de comunicação tem similaridade com os contratos de sessão recíproca de direito de uso de fibras óticas na medida em que haverá transferência de ativos as torres de comunicação atualmente de propriedade da Copel Telecom serão transferidas para Copel D no entanto neste caso o contrato estabelece contrapartida onerosa com a monetarização e desembolso da Copel Telecom para Copel D em benefício da modicidade tarifária dos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica assim a diretoria colegiada avaliou que a transferência das torres de comunicação de propriedade da Copel Telecom para Copel D sem ônus e condicionada a sessão de seu uso para Copel Telecom é vantajosa para o setor elétrico tanto pelo uso que a distribuidora poderá fazer desses ativos como pela perspectiva de impacto positivo na modicidade tarifária desse modo como o contrato anuído já prevê contrapartida onerosa a questão residual porém relevante é a obrigação do detentor de ao disponibilizar a infraestrutura para compartilhamento dar ampla e antecipada publicidade tornando disponível aos possíveis solicitantes descrição das condições de compartilhamento que não poderão ser discriminatórias incluindo entre outras informações técnicas da infraestrutura a ser compartilhadas os preços e prazos entretanto entendo que uma vez aprovado o contrato por período inicial de 30 meses não haveria impedimento para prorrogá-lo em uma única vez por igual período respeitando as condições estabelecidas na lei 13.303 de 2016 que instituiu o regime jurídico a ser observado em licitações e contratações a serem celebradas pelas empresas públicas sociedade de economia mista e suas subsidiárias fim dados esses prazos cabe a Coppel dar ampla e antecipada publicidade sobre a disponibilidade dessas instalações para que se abra a possibilidade de que os interessados incluindo a própria Coppel Telecom possam compartilhar as infraestruturas infraestruturas disponíveis como prescreve a norma regulamentar vigente então passo aqui a citar peço licença para compartilhar aqui o voto para apresentar as mudanças que serão realizadas no despacho alterar o item 2 do despacho 1337 para vigorar com a seguinte redação acrescentar no item 2 enquanto estiverem vigentes os contratos de seção recíproca de direito de uso de fibras óticas de que trata o item 3 alterar o item 3 do despacho para que passa a vigorar com a seguinte redação listada abaixo retirando essa impossibilidade de renovação do texto alterar o item 5 do despacho também retirando a impossibilidade de renovação e citando que é possível a prorrogação por mais 30 meses incluindo o item 8 no despacho para estabelecer a prorrogação que estabelece que a prorrogação da vigência dos contratos de swap que trata o item 3 dependerá de prévia anuência da ANEL condicionada a adequação das condições contratuais à regulamentação vigente à época do pedido de prorrogação faço então ao dispositivo diante do exposto que consta os processos 48.500 000028 2020 94 48.500 000088 2020 15 e 48.500 000 969 2020 28 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Copel Distribuição SA e Copel Geração e Transmissão SA em face do despacho 1337 de 2020 e no mérito dar-lhe parcial provimento para alterar o referido despacho conforme minuto em anexo é o voto em discussão só para parabenizar a diretora Eleza pela proposta de voto senhores diretores ficou muito bom acho que conseguiu caracterizar bem aqui as diferenças dos dois casos tanto o caso do uso da fibra como também do uso das estações de rádio base colocando a diferença muito bem caracterizadas entre uma operação e outra e claro o encaminhamento futuro é difícil de se prever como será o futuro então é claro que uma eventual renovação tem que ser observada as condições vigentes à época então acho que parabéns diretor Elisa pela proposta de voto também doutor Sandoval me associou às suas palavras e parabenizo a Elisa como conduziu já manifestando minha concordância aos aprimoramentos que foram feitos no voto original na linha de que não há necessidade de fazer a vedação de merceato agora considerando que as prorrogações serão feitas diante de prévia anuência da agência então em votação eu acompanho o voto da diretora Elisa eu também acompanho a proposta de voto pela diretora Elisa também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COPEL D e COPEL GT em face ao despacho 1337-2020 no mérito dali parcial provimento para alterar o referido despacho conforme apreciado Bom, senhores diretores esse é o último voto da reunião de hoje portanto agradeço a atenção de todos e declaro encerrada a 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 bom almoço boa tarde a todos